A partir de agora, você está na companhia de Edson Castro, seu melhor amigo na internet, e hoje estou acompanhado aqui de Jurandir Gouveia, formado em Teologia, essa aqui me surpreendeu, pós-graduado em Educação, trabalhou muitos anos como professor, editor e tradutor de livros e séries e filmes. Hoje, ele tem um canal no YouTube onde ensina técnicas de storytelling, e hoje vamos falar um pouquinho aqui sobre cinema, séries, cultura pop, e a importância de contar boas histórias. Jurandir? Prazerzaço. Tudo bom com você, meu querido? Tudo ótimo. Quero falar que você entra aqui no hall de pessoas que eu sou fã e trago aqui para conversar, então, muito feliz de estar com você aqui, acompanho os seus vídeos, vídeos maravilhosos, a voz mais bonita do YouTube. Olha só. Isso aí. Tem que começar a pagar uma fono para a galera. É, aprofundo, quero ver você chegar aqui no... Pagar uma fono para o aprofundo para ver se chega aqui na voz desse homem aqui, bonito. Vamos lá, aprofundo, vamos junto. Tadinho do aprofundo, gosto muito do aprofundo. Gente é boa pra caramba. Querido. Antes da gente começar o nosso papo aqui, quero dar uns recadinhos de sempre para vocês. Antes de começar aqui, já peço para você, deixe o seu like para fortalecer o nosso trabalho, que ele ajuda muito a gente. Se você está ouvindo em plataformas de áudio, deixe a sua avaliação no Spotify, em plataformas Apple também. O outro jeito que você fortalece demais a gente, muito, mas muito, mas muito, mas muito, é compartilhando esse podcast. Compartilha esse podcast nos seus stories, marcando o Edson HCS, que eu sempre reposto à galera que marca a gente por lá. Compartilha esses stories em grupos do WhatsApp, Telegram, aquele grupo de amigos que você vai junto ao cinema, você cheirar os filmes, veja, tipo, olha o que ele falou de Star Wars, olha o que eles falaram de Senhor dos Anéis, que absurdo. Não que a gente vá falar disso, mas a gente não sabe ainda, mas compartilha para ajudar a gente. E vou deixar aqui uma perguntinha, pô, a perguntinha da semana tem uma pergunta boa aqui, ó. Qual que foi a história que mais te marcou? Não precisa ser um filme, uma série, mas qual a história que te conta, você fala, caraca, essa história me foi, me deixou impactado, gosto muito dessa história. E eu, por exemplo, qual a história que mais me marcou aqui? Eu preciso pensar, essa é uma pergunta difícil, assim. Eu tenho algumas que me deixaram tão mal que eu não consigo assistir de novo. Tipo qual? História de um casamento. Ah, essa é pancadaria. Pô. Essa é pancadaria. Aquilo é muito pesado. Algumas, essa, Blue Valentine, com o Ryan Gosling também. Assistir, excelente. Com o Ryan Gosling também. Excelente. Ele te deixa no final com uma bad vibe, né? São filmes que você termina assim, você, cara, que triste. Um gusto amargo na boca, né? Um gusto amargo. Avatar, por incrível que pareça, o primeiro, eu gostei pra caramba, nunca mais quis revisitar, mas é uma história que marcou. Você vai entender. Bom, uma história que me marcou, me marcou muito, foi o The Revenant, do DiCaprio, que eu esqueço o nome desse filme. O Regresso. O Regresso. Eu não sei porquê, nunca vou conseguir explicar isso. As pessoas me perguntam, eu não tenho como contextualizar isso, mas foi um, não sei se foi o dia, não sei o que aconteceu, eu assisti filme, eu chorei do começo ao fim desse filme. Cara. A partir do momento que matam o filho dele, dali até o final do filme, eu chorei. Porque você se identifica com o personagem, você se colocou no corpo dele, você tá passando pelo sofrimento dele, já era. Não, aquele filme eu sofri com ele. Então deixa aí, conta pra gente aí qual foi a história que mais te marcou. E vamos começar nosso papo? Vamos lá. Eu queria começar com um básico pra você. Jurandir, quando você tá falando de storytelling, como que você faz pra contar uma boa história? Dá pra aprender a contar boas histórias? Dá. Dá pra aprender, mas a maioria das pessoas já tem meio que isso natural, né? O ser humano, ele é um contador de histórias por natureza, né? Você vai voltar desde o período das cavernas, o pessoal se reunia ali ao redor da fogueira pra contar a história, como é que foi o dia. E aquele que mais se destacava era o que conseguia colocar mais carga dramática, e até hoje nos acampamentos aí o pessoal se reúne ao redor da fogueira pra revisitar esse sentimento de contar a história. Então, instintivamente, o ser humano já sabe o que funciona pra uma boa história. Você tem que ter um conflito, tem que gerar uma tensão, você tem que tornar essa situação cada vez mais impossível e pronto, uma solução que ninguém imaginou. São coisas básicas de uma boa história que a pessoa usa naturalmente no dia a dia. A gente gosta tanto de história que a gente não apenas conta as histórias reais, a gente inventa, que é a famosa fofoca, que pode ser de história real ou inventada, mas a gente gosta tanto de contar a história que a gente começa a inventar da nossa cabeça e tirar coisa e tal, porque o ser humano se comunica através de histórias muito melhor. do que através de relatório. Então, o cara que fez o Nome da Rosa, né? Esqueci agora... Excelente livro, excelente filme. Esqueci agora o nome dele. Poxa vida. Eu vou pegar aqui. Pensa aí, o cara que fez o Nome da Rosa, ele era, na verdade, um professor universitário. E quando ele fazia os artigos... Humberto Eco. Humberto Eco. Quando ele fazia os artigos acadêmicos dele, ele sempre fazia como se fosse uma história. Ele narrava como se fosse uma história com primeiro ato, segundo ato, terceiro ato, o que fez com que os seus pares lá na universidade falassem, cara, você é um grande escritor, você deveria transformar isso em ficção. E aí ele percebeu que ele já fazia o storytelling ficcional usando elementos reais, porque ele dava ênfase, drama e tal. Mas existem várias estruturas, né? Que você pode usar pra criar. Depois você vai aprendendo como que isso era feito na prática e vai transformando na teoria pra ver o que funciona melhor. Você vai ver, tem a estrutura de três atos, tem o círculo do herói, jornada do herói, o Kishotenketsu, que é específico do Japão, países orientais, Coreia do Sul, que é assim, totalmente diferente do que a gente tá acostumado, né? Porque você vai pra a estrutura dos três atos, é o mais básico, todo mundo já viu filme, a maioria dos filmes, histórias, livros são estruturas dos três atos. Introdução, desenvolvimento, conclusão. Começo, meio e fim. Começo, meio e fim. Parece simples, mas o Billy Wilder, que foi um dos grandes diretores, ganhou seis Oscars e tal, o cara ele dizia que era o seguinte, primeiro ato, você coloca o personagem em cima da árvore. Segundo ato, põe fogo na árvore. Terceiro ato, tira o personagem da árvore. Então, simples. Primeiro ato, você mostra quem é, coloca um problema nele, em cima da árvore, coloca fogo na árvore, vixe, parece que não vai resolver o problema, soluciona o problema, ele sai. A maioria das histórias é assim. No Japão, e por isso que tem uma pira muito grande hoje em dia, da galera gostar das obras japonesas, sul-coreanas, a estrutura como isso é feito lá é bem diferente. O Kishotenketsu são quatro atos. E pra usar um paralelo do que o Billy Wilder diz, seria mais ou menos assim. Primeiro ato, você põe o cara em cima da árvore. Segundo ato, o cara faz amizade com a árvore e começa a conversar com ela. Terceiro ato, o cara e a árvore se tornam um só numa espécie simbiótica e saem numa vingança contra o cara que colocou em cima da árvore, matando todo mundo. No quarto ato, o cara descobre que a irmã dele não morreu, não sei de onde que surgiu a sua irmã, ela só surgiu, não morreu e ela o convence a parar com a sua vingança. Quem já assistiu Attack on Titan vai ver que é mais ou menos isso que acontece lá. Pois, pra mim é RIR. É, RIR e R. É, também é asiático, né? Todo o Bollywood também usa muito. O Bollywood empresta muita coisa da estrutura de três atos. Parasita é um exemplo de filme sul-coreano que empresta da estrutura de três atos, mas usa também a estrutura de quatro atos japonesa e sul-coreana. Porque não tem um conflito, são várias coisas e no final nenhum problema é resolvido. É tipo o túmulo dos vagalumes, né? Também. Então essas são obras que chamam muita atenção da galera hoje em dia, porque elas quebram aquela expectativa de que, ah, eu já sei o que vai acontecer. A maioria dos filmes, séries, hoje você já tem uma expectativa do que vai acontecer. Pô, posso... Pô, eu gosto muito de fazer podcast, porque a gente pode dar umas oreiadas, porque a função do podcast era isso, né? Falar as coisas de oreiadas. Você acha que talvez esse jeito diferente de contar histórias nas culturas orientais e a gente ter sido tão exposto a histórias de Hollywood, americanas e tudo mais, seja um motivo porque a gente tem visto uma crescente muito grande em animes, filmes, os doramas, tudo isso que tá vindo do Oriente pra cá? Isso, são vários elementos culturais que estão envolvidos. A Coreia do Sul teve uma restrição muito grande a filmes externos, a produtos externos pra poder crescer o mercado deles. Então eles começaram a fazer muita coisa e começaram a exportar. Só que daí não basta exportar, tem que exportar algo que seja bom, que o pessoal queira comprar. E quando você assiste algo que quebra a sua expectativa, é só ver o parasita, cara. Ninguém esperava um filme daquele com uma história daquela, com um final daquele, que você fica totalmente, cara, é isso mesmo, que maluquice que é essa história. Porque ele é um filme que ele recomeça no meio, né? Parece que ele conta uma história... Como assim? Dá uma reviravolta ali, virou outro assunto o negócio. O plot twist no meio, né? Muito louco. É, o plot twist é no meio. E daí é aquela coisa do cara que fez amizade com a árvore e agora virou uma simbiose com a árvore. Pronto, virou uma bagunça isso. E daí vai te levar pra um caminho totalmente inesperado. Então essa coisa do inesperado que existe no anime, o Attack on Titan faz isso quando você percebe, cara, ele também é um... Quem não viu ainda, não vou contar, mas... Então, quando você vê essas histórias, isso te gera uma expectativa maior, porque tudo pode acontecer. A estrutura tradicional, você senta mais confortável. Você sabe mais ou menos o que vai acontecer. Tá, eles vão dar um jeito no final. Ah, eu sei que os dois vão ficar juntos no final. É, eu sei que eles vão matar o vilão no final. Tá tudo certo. Só vai... Eles vão me enganar pra fingir que não vai dar certo. Mas eu sei que vai dar certo. Já quando o negócio é asiático, não, você não sabe se vai dar certo. Você não tem certeza de nada. Isso gera uma experiência completamente diferente. Inclusive, eu acredito que uma das formas que Hollywood vai tentar fazer pra se reinventar num momento aí de dificuldades diversas nos filmes que eles estão tendo, é mudar um pouquinho a estrutura da história. É deixar uma coisa um pouquinho mais difícil de decifrar. Uma coisa um pouquinho mais enigmática que faça com que o cara que tá assistindo não tenha tanta expectativa e certeza do que vai acontecer e entre assim meio com receio como a gente fazia antigamente nos filmes de terror. Que a gente não fazia ideia de onde que ia vir. Agora a gente já sabe. Vai sair da porta do armário, vai cair do teto, vai ser da sombra, vai aparecer no espelho. A gente meio que já tem a expectativa. Mas acho que isso que você fala faz muito sentido, pelo menos no que eu consumo, porque eu vejo algumas obras, tipo... Acho que filmes de terror tem um pouco disso. Porque quando você vai assistir, quem assistiu aquele... Fale Comigo. Fale Comigo, eu não tive coragem de assistir. Filmaço. Não tenho coragem. Se eu te contar a história depois, você vai lá e fala assim, pô, maravilhoso. Porque ele... Eu tenho a impressão de que eu imagino a história do que é. É, você acha que ele vai pra um lugar, aí ele faz assim. É. E você fala assim, nossa, ele não termina como um filme normal terminaria. Mesma coisa, o Sorria. Foi um filme recente também. Hereditário. Você acha que vai pra um lugar, mas ele faz uma curva e vai pra outro. Caraca. E acho que talvez seja por isso que você sai tão... Midsommar também. Midsommar, A Bruxa. São filmes que você sai do cinema... Como que eu chamo assim? O que foi isso? E o próprio Game of Thrones, né? Game of Thrones fez muito sucesso, porque você não... Inesperado. Não tinha ideia do que ia acontecer. Não, qualquer momento, o personagem que você mais gosta, tá, morra, acabou. Então, essa quebra de expectativa... Não é à toa que viraram, todos esses viraram grandes sucessos de cinema, de bilheteria, porque as pessoas, elas gostam daquilo que as surpreendem. E é muito difícil surpreender hoje em dia. Como é que você surpreende uma pessoa que ela já assistiu todo tipo de história, que ela já leu todo tipo de livro, que ela já leu mangá, que ela já leu gibis, já viu de tudo? Cara, como é que você cria uma história que surpreende? Então, você tem que fugir um pouco na estrutura, justamente pra tentar dar uma modificada nisso. Continuando no quesito storytelling, eu quero falar aqui de duas marcas que elas causaram uma polêmica na época, justamente por causa de storytelling. Acho que a principal foi a de Leto. Não sei se você lembra disso, que foi a marca que inventou que o avô dele era um fundador e fazia sorvetes artesanais, e fazia sorvete com neve dos Alpes, e aí ele foi lutar na Segunda Guerra. E aí descobriram que não, o avô dele não era da Itália, não era isso, não tinha nada a ver, e todos eles inventaram a história. E também teve a história do suco do bem, né? O suco do bem também vendia tudo, uma história e tudo mais, e descobriram que não era verdade. E a gente tem visto cada vez mais marcas apostando nessa questão de storytelling. Tanto pra contar histórias, pra vender histórias, a gente tem visto CEOs também usaram a questão de storytelling pra poder vender, porque eu fui trabalhador, eu cresci na marca, às vezes o cara só nasceu herdeiro e tá lidando a empresa do pai. Os coaches também usam o storytelling o tempo todo pra se vender, vender a sua própria história. Tem o Pablo Marçal, né? O Pablo Marçal é o inventor do mundo. O cara... O Pablo Marçal não pula, né? O mundo que desce. O mundo que desce. Ele tava dando dica pra Deus ali, na criação, ó, isso aqui é melhor e tal. Como é que a gente tem hoje, qual que é a importância do storytelling nesses quesitos de carreira, corporativo, como a gente tem visto o storytelling tomando conta de outras coisas? A gente tem um momento social de disputa de atenção. É muito difícil conquistar a atenção das pessoas. Você tem que disputar a atenção com o celular e tudo que existe dentro do celular, que é quase infinito. Você tem que disputar a atenção com a vida particular da pessoa, com o cinema, com o filme, com diversas marcas, muitas cores, muitas pessoas falando mensagens controversas, contraditórias, umas com as outras. Como que você atrai essas pessoas? Não existe nenhuma forma melhor, nenhuma, do que através de histórias. Porque quando você usa uma história pra construir uma marca, você não apenas tá falando, olha, essa marca é boa. Você tá fazendo com que essa pessoa entre na jornada da origem dessa marca e faça parte dessa história. A pessoa começa a se empatizar com a marca. E é algo difícil se empatizar com a marca. E não é à toa que todas as grandes religiões do mundo, elas são baseadas em histórias. São baseadas... Eu ia falar exatamente nisso. Torá, a Bíblia, o Corão... A Bíblia poderia ser muito bem um livro só de regras. Dizer assim, não faz isso, faz aquilo, não faz isso, não faz aquilo, mas ela faz algo genial que é, ó, não faz isso, não faz aquilo. Agora deixa eu te mostrar uma galera que fez e deu certo, e uma galera que fez e deu errado. E você vai ver na prática o que que acontece? E daí vai contar um monte de historinha. E você vai ver isso em todas as religiões. E quando você vê que isso é tão forte a ponto de mover o mundo, dividir a história em antes e depois de Cristo, de você gerar legiões de pessoas que acreditam profundamente nessas histórias. E as igrejas nada mais são do que pessoas reunidas pra ouvirem novamente a história que Jesus contou. Jesus contou uma história. Dois mil anos atrás, ah, um cara lá, ele apanhou e daí passou um sacerdote. Agora a gente se reúne na igreja pra ouvir um cara recontar mesmo a história e dar o ponto de vista dele sobre essa história. Eu gosto muito dessa estrutura da história da história. Você contar uma história de quem conta uma história. O Lovecraft faz muito isso, né? Sim, o Lovecraft era genial. Então, as marcas, elas perceberam, e os indivíduos também, porque a gente vê isso nas redes sociais o tempo todo, que construiu uma história pra si mesmo, pra sua marca, ou construiu uma história pra sua persona, faz com que as pessoas se identifiquem e guardem na memória. Porque você conta uma história, você guarda na memória. Se você fala uma lista de regras, não vai guardar na memória. Então, quando você vai fazer cursinho, vestibular ou concurso tal, o pessoal enche de historiezinhas que são contadas, mnemônicas, pra você conseguir decorar uma lei gigantesca, vamos contar uma história. E daí vai usando o início das palavras ali pra você conseguir contar uma história e você decorar. porque é mais fácil fazer assim. Então, o que a gente vê hoje é o movimento das pessoas aprendendo a contar storytelling pra fixar na cabeça do outro sua marca, sua persona, quem ele é. Então, os coaches, eles estão dominando muito bem isso daí, a ponto de fazerem até algumas coisas meio absurdas, mas o importante é, são bons storytelling. Se não fossem, não estavam enchendo aí as redes sociais, as salas de reuniões, falando as histórias deles. Se a gente parar pra pensar, uma coisa que eu conversei aqui com a Adriana, quando a gente veio falar um pouquinho sobre carreira, o currículo, ele no fim do dia é a sua história, né? Sim. Você vai contar da onde que você saiu e o problema da maioria dos currículos é porque é tão bagunçado que o cara que vai ler o currículo não faz ideia, peraí, mas o que você é? O que é isso aqui? Porque você passou por tanto lugar que eu não sei que história que é essa que você está me contando. Quando você sabe fazer um currículo e alinhar e costurar direito, você vai contar a história melhor pra entregar, esse sou eu, você vai me contratar porque eu tenho essa personalidade, essas capacidades e eu demonstrei isso através do começo, meio e fim da estrutura do meu currículo. Cara, isso faz muito sentido, né? E acho que isso se aplica a várias coisas, né? Eu sempre falo dentro de própria empresa, né? Você está numa empresa que você está trabalhando, você também já deve ter trabalhado muito tempo em empresa, você saber contar a sua história dentro da empresa ou pelo menos mostrar o que você está fazendo é o jeito das pessoas se ligarem em quem você é, né? É, e até convencer as pessoas quando você está numa empresa que é convencer a pessoa de um projeto, de uma ideia, é muito melhor você contar uma história do que você ficar com aquele PowerPoint, com estatísticas e olha, a gente vai ter um crescimento de 17% se a gente fizer isso. Não é à toa que a maioria dos filmes eu gosto muito, eu estava assistindo o Blackberry, por exemplo, na hora de contar uma história... Pô, só vou te pausar, é um filme que eu vou trazer de referência já já. Beleza. Mas na hora do cara fazer o pitch meeting dele, de ele contar como funciona o produto, ele não fica só na parte técnica, ele vai contar, olha, é isso que vocês pensam que é o futuro, mas o futuro é esse e eu vou te mostrar por quê, porque você vende isso, mas na verdade o que você está vendendo é isso. E ele vai fazendo a quebra de expectativa, a construção narrativa dele para poder surpreender o cara que está vendo, porque o cara que está numa reunião, o cara que está numa empresa, ele já imagina o que você vai falar. Agora, quando você quebra a expectativa, você consegue reter a atenção, porque a atenção você retém quando você quebra a expectativa da pessoa. A pessoa acha que está indo para um lugar, ela já começa a ficar somolenta. Aí você, pam, muda a direção, o pessoal, opa, como que foi? Então, storytelling é isso, é você aprender a segurar a atenção da pessoa para você conseguir chegar no final daquilo que você quer entregar de mensagem. E para chegar no final, aí você vai ter que usar vários truquezinhos no meio para fazer isso. já que a gente entendeu a importância de contar uma história boa, vou fazer uma pergunta aqui polêmica para você. Como a gente está falando de cinema, é muito fácil a gente falar de nomes como Martin Scorsese, Steven Spielberg, Nolan. São nomes que automaticamente, aqui até para o menor dos adeptos da cinema, ele deve olhar e falar assim, ah, eu sei quem é esse. mas a gente fala muito pouco de nomes como Aaron Sorkins, Robert Town, o Lawrence Kasdan. Por que o roteirista não ganha tanta visibilidade quanto um diretor em Hollywood? E normalmente só ganham visibilidade quando o roteirista se torna diretor e resolve, não, eu mesmo vou dirigir. O Aaron Sorkin fez isso para alguns dos seus filmes, séries também. Cara, infelizmente, a gente tem uma cultura no mundo cinematográfico que é o seguinte, cinema é a mídia do diretor e série é a mídia do roteirista. Porque o cinema, como funciona? O roteirista, ele vai vender o roteiro dele e depois que ele vende o roteiro dele para a produtora, a produtora vai pedir para ele fazer algumas alterações, passar pelas várias etapas de desenvolvimento do roteiro, entregou a versão final, o screenplay, que é o que vai ser entregue na mão do diretor, acabou o trabalho dele. Agora o diretor pode inclusive fazer alterações no roteiro dele e é o diretor que vai colocar na prática a visão que ele teve. Ah, ele imaginou isso e tal, mas eu vou fazer essa alteração aqui que eu acho que vai ser mais legal. Às vezes dá certo, às vezes dá zoado. Dizem que Madame Itaia era para ser uma história completamente diferente, o diretor zoou, não sabemos ainda se foi isso. Pô, mas o diretor estava de sacanagem então, hein? Pô, zoou é pouco, né? O diretor estava... O roteirista pegou a mulher do diretor, só se for. Só pode, podia estar querendo sacanhar muito. O diretor pegou a mulher do diretor, só pode ser, porque mano, está de sacanagem ouvir falar nem na produção, nem os atores, o pessoal da produção só está ouvindo agora falar do diretor, porque o roteirista não está lá no dia a dia da gravação, no set de filmagem para orientar isso ou aquilo. Acabou a história dele. Já numa série, não. Ele é o cara que está todo dia porque ele não vai entregar um negócio que é esse episódio. Cara, a gente está construindo aqui quatro temporadas, cinco temporadas. Se não ficar amarrado esse trechinho aqui, se essa fala ficar fora de contexto, a gente vai perder toda uma situação na terceira temporada que é baseado nisso daqui. Que é o famoso showrunner, né? É, então ele vai precisar estar acompanhando e às vezes ele desiste até mesmo de contratar alguém porque ele percebe, cara, eu vou ter que dirigir essa bagaça toda. O cara do... Contratar outros roteiristas. O cara que fez Peaky Blinders, esqueci agora o nome dele. Ele, normalmente assim, numa série, o cara faz o primeiro episódio piloto e contrata outros. Ele faz a bíblia da série com tudo que vai acontecer na série do começo ao fim. Daí ele contrata outros roteiristas, ó. Agora faça os próximos episódios e eu vou supervisionar. Ó, pra quem não sabe o que é uma bíblia da série, é como se fosse um livro de regras de como aquela série vai seguir, né? Exato. Com todas as ideias principais do que vai acontecer em cada temporada, quais são os arcos, quais são os atores que precisam permanecer até o final, enfim. Só que nesse caso do Peaky Blinders, por exemplo, ele falou assim, cara, eu tentei pegar outros roteiristas, não deu certo, então tive que ser o showrunner e também o roteirista de todos os episódios da série. Então, é muito mais valorizado o roteirista. Só que eu fico muito chateado quando o cara vê um filme legal em Hollywood e fala, não, porque, olha, o David Fincher aqui pensou tal e tal coisa, eu, velho, não foi o David Fincher que fez esse roteiro. Quem fez foi outra pessoa. Não foi esse cara que, não, o que ele fez foi genial, mas não foi ele que escreveu, velho. A história não é dele. Para de falar que ele, o personagem que ele criou, não, não foi ele que criou, quem criou foi outro cara. E se a gente fala de diretor de fotografia, então? Nossa! O cara é totalmente ignorado, porque o cara tem uma responsabilidade gigantesca de escolher não apenas o ângulo, a câmera, a cor, a saturação, tudo que vai aparecer na imagem ali, como que essa imagem vai aparecer. Tem muito diretor que não faz ideia de como mexe numa câmera, que ele só fala, ó, pega dali pra cá e daí o cara tem que imaginar, tá? Mas como que vai ser o melhor aqui pra dar aquele enquadramento? Vou fazer um zoom bem suave pra ir chegando perto. E tem outros que já dominam, né? Que os caras gostam de sentar. O Nolan é um desses que senta na câmera e fica, ajusta, ajusta, ajusta e fala pro cara, acho que é isso daqui que é melhor e tal. Mas são personagens que são perdidos no meio do caminho. E a gente tá numa... Por um lado, tem uma coisa positiva. Porque a gente tá numa época em que o personagem, diretor, tá sendo mais valorizado que muitos atores. Eu não sei qual que vai ser o ator do próximo filme do Tarantino. Mas é do Tarantino. E eu vou assistir porque é Tarantino. Eu não sei quem são os próximos atores do próximo filme do Nolan, do Scorsese, do David Fincher, do Villeneuve. Mas são os caras que eu quero assistir. Então, por um lado, é legal porque esses caras, eles já aprenderam a fazer direito a arte deles e a trabalhar com os roteiros certos, com a equipe certa. E daí, pelo menos, você também já vai mais confiante. Mas eu prefiro ir pela segurança do roteirista. Por exemplo, Madame Teia. Na hora que eu fui no IMDB do Madame Teia... Esse é uma delícia de ver. Cara, aí eu fui lá. Quem que é o roteirista? Aí eu vi. O cara fez Mórbios. Como que eu vou assistir um negócio? O cara fez Mórbios? Como é que deram trabalho pra esse cara depois de ele fazer Mórbios? Ele escreveu esse roteiro absurdo. Não, o desse daí, pô, vou até puxar aqui. É sacanagem. E... Tanto que muita gente tá falando a respeito disso, né? O glorioso Matt Sazama, né? É. Ó, ele foi roteirista de... Cadê, 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 cadê? Cadê os trabalhos do Matt Sazama aqui, ó. Tem Mórbios e tem mais uns três, um hein, pra caramba. Não, só bagaceiro, porque é ele e um brother que escrevem junto. São dois. Então ele fez Deuses do Egito, O Último Caçador de Bruxas, conhecido como um dos primeiros filmes que eu apaguei no cinema de dormir. Caramba. Drácula, A História Nunca Contada, Horroroso, e... Cadê? Power Rangers, o filme? Tá horrível esse último Power Rangers. Power Rangers, o de matar. Mas tá rolando até uma política na internet porque é o famoso roteirista de estúdio, né? O roteirista que... É, ele foi contratado ali, ele tem uma produção de filmes pra fazer, o estúdio, na verdade, vai dar as orientações do que ele tem ou não que escrever. A forma de contratação dos roteiristas mudou muito e o tipo de filme que tá sendo feito mudou muito por causa disso, porque antigamente o roteirista, ele trabalhava sozinho, ele fazia a visão dele, chegava nos estúdios e oferecia pra todos os estúdios, ó, tenho essa visão, você quer comprar, quer comprar. O cara comprava, falava, ó, só altera isso, isso e aquilo e beleza, a gente grava. Beleza. Agora, os estúdios, eles estão tendo muito mais interferência naquilo que é feito no filme, porque eles têm já algumas regrinhas, várias, na verdade, do que eles acham que funciona. Então, o roteirista, às vezes, chega com uma ideia super inteligente e tal, aí os caras, tá, a gente vai comprar, mas você tem que alterar tudo isso daqui, fica na nossa equipe aqui e você vai fazer todas essas alterações e quando o cara vai ver o final, ele fala, cara, tira meu nome desse, desse filme. Comum. Eu não quero, eu não quero meu nome nesse filme mais não. Isso tá acontecendo com, acho que é Borderlands. É. É, o cara pediu pra tirar o nome. É o roteirista do The Last of Us e do Chernobyl. O cara já tem um currículo bom, aí ele vê que fizeram tanta alteração que ele, prefiro que não tenha meu nome, pode me pagar, mas não precisa colocar meu nome não, por favor. Tá ligado que tinha antigamente aquele pseudônimo que o cara não queria estar no... Sim. Isso era muito louco. Usava, usava. É uma boa alternativa, né, pra você não se expor tanto. É, que você assinava com aquele nome falso, né, então. O Pen Pen, né, o nome da caneta ali, o pseudônimo pra não poder se expor. Mas é isso, então, o roteirista, ele é essencial, contanto que ele seja respeitado a visão original dele, né. Mas, Julio, como é que funciona? Ainda dentro dessa pergunta aí, como é que funciona? Vamos pensar assim, eu gosto muito de ver bastidor de série, de como é que funciona e tudo mais, eu gosto de ver séries sobre bastidores, eu gosto de ver documentários sobre séries, pra gente entender um pouco de tudo. E tem essa coisa que a gente vê, que é a famosa mesa de roteirista. Sim. Porque aí que é 10 cabeças, acho que até aquela série Love, da Netflix, mostrava muito isso, assim, mostrava muito uma mesa de roteirista, aquela 30 Rock, mostra muito sobre isso. Sim, muito. Como é que funciona 10 cabeças contando a mesma história? É, tem que ter um cara orientando. Você pega, por exemplo, no caso do Rick Morty, né, o Dan Harmon, ele é o roteirista principal, mas ele tem toda uma equipe. Ele coloca a ideia principal do episódio, ou alguém vai dar uma ideia, vai dar o pitch ali, cara, próximo episódio vai ser sobre o quê? Aí vai juntar as ideias, ah, eu pensei desse episódio, o Morty ir pra um planeta onde todo mundo tem a cabeça de celular. Beleza, tá, por quê? O que vai acontecer de interessante? E daí cada um dá a sua ideia, seleciona quais são as melhores, tá, vamos separar essas daqui, beleza, hoje vamos trabalhar com essa. Como que isso se encaixa na estrutura? No caso dele, ele foi muito inteligente, porque ele já deixa uma estrutura prévia, que é o círculo da história. Ele adaptou a jornada do herói, que são as 17 etapas da jornada do herói, ele colocou em 8 etapas mais simples do círculo da história que ele repete em cada um dos episódios. Então, se uma pessoa dá uma ideia, ele fala, tá, como que vai se encaixar em cada uma dessas etapas? E daí fica muito fácil, porque você tem a primeira etapa, tá, onde é que o Morty vai estar no começo, tal lugar? Aí, o que que ele precisa? Ah, ele tá com vontade de namorar aquela menina da escola e ela deu fora nele, beleza, a gente vai ter que voltar nisso daqui, tá, beleza. E agora a gente vai complicar a vida dele, vamos lá pra jornada, o que que o Rick vai fazer na vida dele que vai zoar? E daí cada um vai dando a ideia, eles vão construindo isso, vão vendo o que segura, o que não vai, depois que ele já tem o esboço disso, eles encarregam uma pessoa pra poder escrever isso. A pessoa que pode estar ali na hora mesmo, já fazendo as anotações, daí ela vai colocar isso como roteiro e daí vai ser revisado. Então, cada episódio vai ter um que vai ser responsável principal por organizar essas ideias e transformar num roteiro. Então, não são todos escrevendo juntos, esse cara é o principal que vai conseguir colocar isso na prática, né? Cara, muito louco, né, você pensar... Uma equipe inteira pra conseguir escrever um negócio. Mas, é um trabalho que demanda muito, principalmente quando você trata de histórias que são muito complexas. Uma coisa é você pegar uma história que passa, se passa só numa sala. Não sei se você já assistiu O Deus da Canificina. Já, adoro, é o maior filmaço. Filme genial. Esse é um dos filmes que eu uso como exemplo de que orçamento não é problema. O negócio se passa dentro de uma casa, a maior parte do tempo dentro de uma sala. É peça de teatro, né? É, tem uma cena que é externa, que só mostra lá no finalzinho, né, que vai distanciando a câmera, acho que é, ou é no começo que vai aproximando a câmera, não lembro, mas que é do incidente dos meninos brigando lá. E daí depois só dentro de uma sala. Ali é mais fácil pra um cara só fazer porque a história não é tão complicada. Você vai trabalhar os dramas entre aqueles personagens. Agora, quando você vai pra histórias onde você, cara, você vai ter que sair desse planeta, voltar, viajar no tempo, fazer isso, fazer aquilo, tem que ter uma galera pra conseguir, opa, mas isso daqui não funciona, vamos voltar aqui, não esquece disso daqui que você colocou, isso aqui tem que fechar, você abriu muitas gestaltes aqui, vamos fechar ou vamos tirar algumas porque senão o pessoal vai ficar insatisfeito, você não tá dando todas as respostas. Trabalheira. Ainda mesmo trabalho de pesquisa que deve ter, né? Gigantesco. Você fazer um filme tipo A Chegada. gigantesco o número de referências do ponto de vista militar, tecnológico, de localização, de linguagem, porque ali tem todo um trabalho gigantesco com relação à linguística, né? Eu li o conto dessa história do Shai, esqueci o nome do cara, Ted Chiang, Ted Chiang, genial o conto. Foi um dos contos mais, assim, memoráveis que eu já vi na minha vida e daí a adaptação pro cinema foi tão, pra mim é o melhor filme de alienígena, é esse Distrito 9, não sei qual outro que eu colocaria junto, mas eu amo. Bota ET, bota ET, por verdade. ET, ET, como é que vai deixar ET de fora? ET é demais. Você vê que aqueles contatos de terceiro grau também é bom pra caramba. Bom demais. Bom pra caramba. Então, você precisa de muitas coisas que o roteirista não sabe. O roteirista, ele precisa pesquisar demais, tem que ter uma equipe às vezes pra pesquisar, porque, pô, qualquer coisinha errada que você coloca de informação, o pessoal já cai matando. E hoje com a internet, os fóruns e tal, e redes sociais, você erra uma coisinha no filme pessoal, é, mas isso aconteceu no ano de 1937. Não tinha como essa marca estar na parede no ano de 1942. Então, é muito detalhezinho que tem que pensar e por isso gasta muito dinheiro. É muito dinheiro pra fazer uma obra dessas, porque é uma equipe gigantesca, é muito tempo, muito trabalho. Você falou da importância de boas histórias, a gente tá falando das complexidades e tudo mais, mas quando a gente olha pra Hollywood, a gente vê que o cinema, ele tem uma dependência muito grande de fórmula, né? Sim. Então, a gente teve o Velho Oeste, os famosos filmes de bang bang, como dizia meu avô, ou de, o que eu amo é o faroeste a italiana, né? Pô, maravilhoso. Spaghetti. Spaghetti, pô, Western Spaghetti. A gente teve os filmes de adaptação de livros de fantasia, né? Senhor dos Anéis, Harry Potter, Jogos Vorazes, Eragon. E hoje em dia, a gente tá na gloriosa fase dos super-heróis aí, que tá nesse se vai acabar, se não vai acabar. Por que que a Hollywood é tão dependente da fórmula? A gente gosta de histórias boas, mas a gente precisa estar numa zona de conforto, é isso? É, porque eu acredito assim, as histórias, elas refletem o momento social das pessoas. As histórias de faroeste, quando você vai ver, elas refletiam o pensamento predominante sobre masculinidade daquela época. O que foi alterando, mudando. Hoje você tem excelentes filmes e até séries que retratam o faroeste, mas não tem mais tanta visibilidade quanto antes. Taylor Sheridan faz umas coisas geniais de velho oeste, em 1883, 1923, a própria série Ellison, que seria um moderno faroeste, né? Mas não tem tanto, porque não é mais a vibe da galera. Então, como a sociedade vai mudando e os gostos e as pessoas vão mudando, eles precisam trabalhar naquilo que é o momento. Então, teve um momento que era da guerra, filmes de guerra eram muito explorados, década de 70, 80, até começo da década de 90, teve muito, aí foi sumindo. Hoje não é tanta gente que gosta, os épicos e tal. A gente está realmente no período dos super-heróis, porque conseguiu pegar a galera que ainda é saudosista, os nostálgicos, os nerds, que ficou na moda ser nerd e tal, e que gostavam de gibis e viam mangás e coisas assim e estão agora sendo explorados pela máquina de Hollywood, mas o problema é quando você cria as regrinhas, você acaba se tornando previsível demais, aquilo que a gente falou antes, e você acaba cansando o seu público muito rápido, porque as regras, elas funcionam para coisas que não são da área de humanas. humanas evoluem muito rápido. Então, por exemplo, um filme que eles vão produzir hoje, eles estão produzindo para a mentalidade de hoje, e a sociedade está mudando muito rápido, e eles vão lançar daqui a três anos. Daqui a três anos, o que a galera pensa já mudou total, já tiveram outras referências que entraram, já fizeram outros memes, algumas coisas eles já estão tirando sarro, esse tipo de estrutura já não está mais funcionando bem. Então, eu acredito que esse tipo de norma onde a gente precise ter um momento gigantesco dedicado a apenas um tipo de conteúdo, principalmente, vai morrendo, a gente vai ter um cinema muito mais fragmentado de agora em diante. Se antes você tinha um filme que era o Catalizador, que todo mundo, absolutamente todo mundo assistia, então vai lá, Tubarão, todo mundo assistiu. Você vai lá para filmes que o Indiana Jones, todo mundo assistiu. Você vai chegando hoje, não tem mais essa coisa de filmes que movimentam uma grande horda de pessoas que estão na porta. Ano passado, a gente viu esse fenômeno com o Barbie e com o Oppenheimer por causa de uma disputa mais movimentada pela propaganda e pelo marketing, que o trabalho foi genial deles, do que necessariamente sobre os filmes serem catalisadores desse movimento mesmo. Não foi nem do marketing, foram do público, tá? Eu ainda acho que o público foi mais inteligente do que o marketing do... Você acha? Pô, porque o Barbie e o Heimer não foi o Warner que criou. É, verdade, verdade. Foi um meme que criaram e daí o pessoal do marketing só se aproveitou disso daí pra fazer toda a divulgação e daí tava eu lá assistindo Oppenheimer com um Thomas Shelby do lado e uma Barbie e tava tudo certo. Eu achei bonito o shopping inteiro rosa. É. Todas as vitrines de loja botaram coisa rosa. Acho que aí entendeu um pouco... Sim, então conseguiu movimentar uma galera. Mas eu acho que a gente tá entrando num momento hoje onde você vai diminuir um pouco essa questão dos super-heróis. Ele não vai desaparecer. Mas por que que... O que que você acha? Se você tivesse que cravar assim... Por que que parece que ninguém mais quer ver filme de herói? Cara, porque realmente... Quando a gente fala de filme de herói a gente tá falando de Marvel. Esquece DC. DC teve a chance dela... Beijo, bate-caverna. Beijo, Marçalinho. Cara, eu acho que a DC perdeu o momento perfeito de aproveitar que foi com a trilogia do Nolan. Se eles tivessem engatado ali e logo em seguida lançado alguma coisa do Flash, alguma coisa do Aquaman, naquele período ali... Eles lançaram, né, Jorandir? Ah, mas... O Lanterna Verde. Mas é verdade, o Lanterna Verde é de 2009, é colado no Cavalho das Trevas, não tem... É colado, cara, mas aquilo... Então, eles são péssimos em aproveitar a oportunidade, cara. Eles são péssimos em aproveitar. Porque quando a gente... Eu gosto muito mais das histórias da DC do que da Marvel, mas eu gosto muito mais do cinema da Marvel do que o da DC dos últimos anos, né? Pra mim, a trilogia do Nolan ainda é muito melhor do que o que é feito hoje. Mas... Então, a gente tá falando principalmente de Marvel. E o problema da Marvel são alguns. Primeiro que a gente esqueceu por um tempo de que Marvel é Disney. Conseguiram enganar a gente por um tempo. Parecia que era só Marvel. E daí, de repente, se tornou muito mais Disney do que Marvel. E a Disney, ela tem muito mais regras, muito mais fórmulas, muito mais restrições. E isso faz com que o produto fique mais engessado. Segunda coisa é que a Marvel, ela criou muita coisa que você precisa ver pra conseguir entender a parada. Então, assim, eu não assisto mais os últimos filmes da Marvel porque as referências às séries... Eu não vou... Desculpa, eu não vou assistir a série que tá lá na Disney Plus de duas, três temporadas do negócio que eu não tô afim de ver pra poder entender o filme que eles vão lançar agora. Não faz sentido. Então, se tornou uma coisa muito bagunçada que pra quem curte quadrinho é legal quando você tá lendo no quadrinho, você coleciona tal, você conhece todo esse multiverso. Mas quando você tá assistindo no cinema, você tem que ficar lembrando putz, isso daqui é da onde essa referência? Não, agora eles estão fazendo um teaser aqui pra algo que vai acontecer no futuro sobre qual personagem é muita coisa pra acompanhar, cara. Então, você tem que ser muito da base, muito fã ou você não vai gostar. E como a maior parte do público não é esse público nerd, não é, quer assistir a Marvel a todo mundo, o pessoal que nunca leu quadrinho na vida assistia a Marvel. Mas agora parece que se torna mais voltado pra esse público mesmo, base, a raiz, que começa a abandonar por outros motivos, porque a qualidade não é tão boa, as alterações que fizeram estão ficando meio chatas, estão alterando demais, ou simplesmente a história tá chata, não foi feito do jeito legal. E também tem o fator carisma, né? Também, dos atores. Pega Robert Downey Jr., Chris Evans, Carlton Johansson. Não fizeram uma transição dos caras que eles mataram ou abandonaram no caminho, mataram, né? Todos morreram. Não fizeram uma transição. Então, você não tem um cara. Então, agora vamos tentar com o Deadpool. Cara, estão atrasados, né, velho? O Deadpool já é um cara super legal pra entrar no mundo cinematográfico, mas é um cara mais 18. E daí entra aquela coisa, putz, mas ou a gente faz com que o Deadpool se torne 12 anos, ou a gente faz com que todo o universo cinematográfico da Marvel suba pra 18. Putz, é uma decisão estratégica muito difícil. E aí a gente vê o nível de desespero que eles estão, porque pra quererem colocar agora o Deadpool no universo cinematográfico da Marvel, é porque eles viram, cara, não tem outra chance agora. Ou é isso, e ressuscitar o Wolverine ou a gente tá lascado porque ninguém mais quer assistir isso aqui. É verdade, né, porque o Doutor Estranho não funcionou. Não. O Homem-Aranha é da Sony. E aí o Thor não funcionou. Não, Ragnarok foi horrível. Não, o pior, o... As Marvels. Love and Thunder. É, o Love and Thunder, o Ragnarok foi legal até. O Marvels flopou. Flopou total. Então tudo que eles tinham pré-estabelecido já não funcionou. Não, a fase, qual fase que a gente tá agora? Quatro, tá indo pra cinco. Tá indo pra cinco. Essa quarta fase foi horrível. Guardiões da Galáxia terminou. É, terminou. Cara, era o melhor. Foi o melhor dessa fase. A única coisa realmente boa que você fala assim, cara, nessa fase o melhor foi Guardiões da Galáxia. Por toda uma questão de personalidade também do protagonista, que é muito bom. Só que eles deram muito errado, fizeram séries muito ruins nessa quarta fase, produziram muito. Eu acho que talvez o maior problema tenha sido uma questão de focar muito em quantidade ao invés de qualidade. O cara, eles secaram muito fominhas. Lançar várias séries e filmes num ano. Cara, a gente esperava um ano. Era um filme por ano. Era uma coisa construindo às vezes dois filmes por ano. Agora não, são dois filmes por ano, duas séries. Três. Ano passado foram três. Então é muita coisa, Três e duas séries, acho. Então, e daí como é que o cara vai conseguir manter a atenção? Porque tem que ter um cara que vai olhar pra tudo isso e vamos tentar deixar tudo isso aqui coeso pra gente construir uma narrativa, porque o storytelling da Marvel é muito difícil de fazer, porque não é um storytelling único do filme. você tem que conectar esse filme com o que acontece desde 2008 com o Robert Downey Jr. como o Homem de Ferro até o que vai acontecer no futuro. Então, eu fico imaginando o quadro de planejamento da Marvel deve ser uma coisa assustadora. Você olhar, tal, isso e conecta aqui, conecta aqui. Isso aqui a gente só pode soltar a imagem desse personagem daqui a dois filmes, porque ele vai aparecer em tal ano. Cara, é muita coisa pra conseguir manter. então é muito trabalho e eu acho que ele faltou competência pra conseguir manter tudo isso em jogo. Faltou Stan Lee, talvez, pra dar uma segurada nessa galera. gente, peraí. Tem um fenômeno que tá rolando também, a gente tá falando da derrocada da Marvel, de como tem perdido um pouco desse acesso. E você falou rapidamente agora do Blackberry, que é um filmaço. Sim, muito bom. Filmaço, filmaço. E eu trouxe aqui uma lista também, literalmente, tá na minha pauta aqui, o Blackberry, pra você ver. Porque tem outros filmes que eu vi recentemente que eu achei ótimos filmes. Dinheiro Fácil, Dan Bunny, muito bom. O Rejeitados, tá até Holdover, tá concorrendo ao Oscar. Pobre Criaturas também, filmaço. Muito bom. E todos eles têm em comum que eles são filmes médios. Médios. Eles são filmes médios, não são filme de um orçamento, não é um filme independente, que nem é uma atividade paranormal, ou um filme, O Deus da Canificina, que é um filme feito no apartamento. Mas ele também não é um filme grande, tipo Marvel e tal. Mas eu ainda tenho a percepção de que esse filme, ele passa abatido pelo grande público, assim. Passa. Principalmente porque eles não passam no cinema. E talvez essa seja a questão mais problemática hoje no mundo cinematográfico. Porque esses filmes, eles eram a base do cinema de antigamente. Primeiro que não havia grandes investimentos no nível que a gente tem hoje. Pelo menos quando eles existiam, era um filme por ano que era o grande investimento. Que você via, cara, gastaram 100 milhões para fazer isso daqui. Hoje não, todo ano tem vários filmes que gastam 100 ou mais milhões de dólares. E esses filmes, eles ganham o privilégio de passar na grande tela. E o público fica sabendo de filme como. imagina, como que as pessoas ficam sabendo de filme hoje? Porque ou esse filme vai passar, quem assiste TV vai passar no intervalo da TV, falando que vai passar no cinema, lançando no cinema. E daí tem que ser um filme muito grande, com um orçamento muito grande para estar passando na Rede Globo. Ou esse filme vai ter que gastar um dinheiro gigantesco de marketing. Existe uma regra de Hollywood que o que você gasta para fazer o filme, você dobra para gastar em marketing. O que é absurdo, assustador você pensar no tanto dinheiro que gasta com marketing. Para daí você ver isso em tudo quanto é lugar e bannerzinho e propaganda e fit e sei lá, Anitta fazendo propaganda. Enfim, é muito dinheiro que gasta, então só filme grande. Como que o público vai conseguir saber que foi lançado um filme pequeno do David Fincher, por exemplo, O Assassino? O Assassino, eu tinha uma sala em Curitiba que estava passando o Assassino, era uma sala que é um cinema de rua sobrevivente em Curitiba, o último cinema de rua de Curitiba. Estava passando lá às sete e meia da noite que para mim era inviável por causa da neném e tal. Aí eu, putz, sete e meia da noite em um lugar eu vou esperar sair na Netflix. Mas a maioria das pessoas nem sabe desse filme, nunca ouviu falar desse filme porque não teve divulgação, não teve orçamento para isso, para marketing e tal. Então, esses filmes, eles existem, mas eles estão perdidos no meio do catálogo da Netflix, da Amazon Prime, da HBO e o investimento para eles está sendo cada vez menor. O que não tem absolutamente nada a ver com a qualidade deles. isso é que é o mais absurdo porque esses que estão ganhando mais divulgação vivem flopando, vivem dando trabalho, vivem tendo que relançar no cinema, o Elemental teve que relançar no cinema, o Morbius teve que relançar no cinema, um monte de filme tendo que relançar para conseguir recuperar o dinheiro de investimento porque a história não está legal. Aí esses filmes que têm histórias maravilhosas, muito boas, estão perdidos ali porque ninguém está sabendo. O Black Bear é um filmaço. bom pra caramba. Esse era um filme que se ele tivesse sido lançado no começo da década de 90, ele teria estourado tranquilo. Tinha sido, todo mundo estaria falando, estaria assistindo, era filme que depois ia passar na tela quente, todo mundo ia gostar, ia curtir. Mas hoje, na forma como a estrutura funciona de distribuição desses filmes, eles acabam ficando relegados. O que acontece? Ou você muda todo esse modelo gigantesco, que é impossível, acho muito improvável que vá acontecer, é um modelo muito grande, e grandes máquinas são difíceis de movimentar e alterar? Ou você cria novas abordagens pra isso? Por isso que eu acho, por exemplo, que a A24 inova, quando ela passa a dar visibilidade, distribuir esse tipo de filme e fazer um marketing inteligente que vai ter uma abordagem mais boca a boca, de participar de alguns festivais e movimentar uma galera, lançar um trailer que seja muito cativante pro pessoal, cara, eu quero ver esse filme. Então, tentar fazer um movimento mais orgânico pro pessoal curtir. Mas nunca vai ter o mesmo resultado financeiro dos outros filmes, não vai adiantar. E no final do dia, as produtoras querem lucro, elas querem dinheiro na mesa. Então elas pensam, invisto 20 milhões num filme mediano, que vai me dar ali 40, vou ganhar 20, ou invisto 100, aposto 200 nesse filme, que pode me dar 1 bilhão e eu ganho 800 milhões, ou pode se pagar ali e passar 50 milhões, e ainda assim foi melhor do que eu ganharia no filme mediano, mas é uma aposta. É o cara que vai investir o dinheiro, eu invisto no Tesouro Direto, que vai me dar o dinheirinho seguro ali todo mês, ou eu vou investir na Bolsa de Valores nessa empresa aqui que é bem arriscada, se der certo eu ganho tudo, se der errado eu ganho nada e perco tudo que eu tenho. Eu vejo que o Hollywood tem muitas apostas grandes assim hoje em dia, mas eu torço pra que mudem, porque o resultado tá sendo desastroso pra muitas das produtoras. Tem um exemplo aqui que é um pouco de um... A exceção que confirma a regra, mas acho que é um exemplo que a gente tá vivendo agora, no momento da gravação desse podcast, que é o filme Todos Menos Você. O Todos Menos Você, ele ultrapassou 200 milhões de bilheteria mundial. Já deu isso. Já bateu 200 bilhões. Ele é o primeiro filme de comédia romântica a bater essa meta depois do Podres de Ricos, que é um filmaço também, Podres de Ricos. Podres de Ricos é o dos asiáticos? Crazy Rich Asians, que é um maravilhoso filme. Maravilhoso. Filmaço. E é um fenômeno também que foi perdido, porque antes, o filme custou 25 milhões, arrecadou 200 milhões. Pô, já arrecadou mais do que Madame Téia, se duvidar. Sim. E é um filme que custou nada pra Hollywood 25 milha. Isso daí é de troco, de pinga. E tá bombando no cinema. Comédia romântica também foi um gênero, que também é um filme médio que morreu, né? Morreu total. Por vários motivos também relacionados a essas questões financeiras, relacionados a roteiro, relacionados a dinâmicas de relacionamento, que mudou muito. Então, muitas das formas como eram feitas essas dinâmicas de relacionamento, elas eram baseadas na estrutura do príncipe encantado que a menina encontra. E hoje existe um preconceito contra a ideia do príncipe encantado. Não preciso disso. Preconceito com relacionamento. Com relacionamentos. As pessoas não estão mais focadas nisso. O lance é ficar. Então, essa coisa de querer terminar os dois casando e vivendo felizes pra sempre, não é mais o sonho de boa parte da população. Eles não sonham com isso. Então, ele acaba não atingindo os objetivos tradicionais que era de comunicar com o público que estava interessado em histórias de romance porque queriam viver esse romance. Não comunica com esse público. O público está cada vez menor. Então, eles são feitos... Não é menor quantidade. Eles têm muitos. Mas, talvez, é menor qualidade porque não recebe um orçamento suficiente. Porque os bons atores não estão se dedicando pra fazer isso. Então, você vai ter que pegar atores não tão bons pra poder fazer esse tipo de personagem. E, com isso, você vai perdendo toda essa galera. Você mencionou esse filme que já bateu 200 milhões. Outro caso é o do Get Out. O Corra. O Corra do Jordan Peele foi 12 milhões e meio, se não me engano. 12 milhões e meio que ele gastou pra fazer e rendeu 250 milhões. Hollywood... O terror é muito criativo pra Hollywood. É muito. É muito porque você gasta pouco pra fazer. Na maioria dos filmes de terror são... Os instrumentos é baixo ou médio. E o retorno é garantido porque terror tem um público que é base. O cara vai assistir terror e não importa qual seja o terror. Eu assisto qualquer... Eu literalmente assisti A Piscina do Mal com a minha namorada. O que a piscina faz? Pensa tudo idiotice possível a respeito de uma piscina. É o Mergulho do Mal. Não, não. Que iria que fosse do sofá. Ele se eleva muito a sério a Piscina do Mal. Ah, tá. Parece. Chama Mergulho Fatal. Mergulho Fatal. Eu e minha namorada a gente assiste qualquer filme de terror. Sério? Aí ela me convenceu a assistir a Gloriosa Piscina do Mal. Até o Terrorfire você já assistiu? Pior... Cara, eu assisto qualquer coisa. Esse é o pior filme que eu já vi a vida da piscina do Mal. Mas assistiu. Vai valorizar. Então, é um público fiel, né? Público de terror é fiel. Só que, o que eu acho? Eu acho que um investimento mais inteligente seria investir em bons roteiros. Porque um bom roteiro ele pode custar apenas 10 milhões, 12 milhões, 20 milhões e retornar um valor muito grande. Se der errado... Cara, se der errado você perdeu pouco dinheiro ou no máximo você recuperou ali o dinheiro mas não perdeu tanta coisa. Esses investimentos muito grandes que são feitos eles têm o lado positivo e o lado negativo quando se reflete nos filmes pequenos. O lado positivo é pra cada filme que dá certo que a Sony faz que é um estouro pra cada Homem-Aranha no Aranha Averso que ele faz e putz, rendeu bilhão. Legal. Isso dá dinheiro pra eles poderem investir em vários outros pequenos porque senão eles não teriam dinheiro pra investir nesses pequenos. Mas quando dá errado esses pequenos também deixam de se alimentar dessa rede. Então o problema é que esses pequenos eles sempre vão estar dependendo do sucesso dos grandes. Mas se a gente invertesse isso e simplesmente focasse mais esses pequenos ter produtoras que investissem mais nisso e colocassem boa divulgação bom marketing e colocasse isso na telona cara eu tenho maioria das vezes eu não vou no cinema assistir porque o que está passando não me interessa. Zona de Interesse demorou uma década pra chegar no Brasil já está quase saindo Oscar agora que chegou pouquíssimas salas exibindo era o único filme que eu queria realmente de verdade assistir no cinema nesses últimos meses e demorou pra caramba então eu não fui no cinema. É o Godzilla o My No Zone o Godzilla My No Zone ainda não vi cara o ponto não viu não vi nossa todo mundo falando que é genial você que gosta do canal do Gerandir assim que ele assistir esse filme já se prepara que vem vídeo vai esse filme é uma aula de roteiro sério cara é uma aula de roteiro que bacana não eu estou doido pra assistir porque eu já vi todo mundo falando bem mas eu não assisto os reviews eu só vejo a capinha o pessoal reagindo e falando que está bom pra caramba o pessoal comentando o meu canal assista tal eu vou assistir sabe aquele tipo de filme que tipo parece que a história tipo assim a história parece que é sobre isso é mas na verdade ela é sobre isso e aí no final é exatamente você para e fala assim nossa como é e ele é deslocado do Monsterverse totalmente não tem nada a ver nem com Godzilla ele é completamente a parte sério cara é uma maluquinha acho que a coisa que eu não sabia sobre o filme que eu acho que vale muito a pena ver que ele é sobre um kamikaze que é uma coisa que a gente não vê e aí quando você começa você fala assim cara que história que você vai contar sobre um kamikaze e aí é isso aí você tipo caralho e é uma puta de uma história doido pra ver e também foi um orçamento baixo considerando que é um filme uma mariola esse filme um filme cheio de efeito especial os caras estão concorrendo a efeito especial no Oscar você precisa de mais esse filme esse filme é 10 de 10 assim voltando pra casa eu vou assistir acho que é o meu favorito do ano passado é tranquilo tranquilo meu top 1 assim que legal vou assistir a crítica está amando a nota dele está gigantesca e que bom que foi reconhecido para ir no Oscar vou assistir com certeza quero falar de um gênero também que se a gente falou que o filme médio está perdendo um pouco de espaço tem um gênero que parece que está ganhando espaço a gente teve recentemente o glorioso filme do Onca estrelado pelo Timothy Chablon que bateu aí quase 600 milhões de bilheterias no mundo já foi até anunciado que transformará assim em franquia a gente teve recentemente Meninas Malvadas que fez uma boa bilheteria e o lançamento de A Cor Púrpura e em breve Joker é não e a gente tem Joker e temos também Joker será um musical Wicked é a gente está tendo uma ascensão dos musicais é muito louco cara assim o do Joker eu espero que não seja eu torço para que não seja eu espero do fundo do coração porque eu não sou o maior fã do mundo de musicais eu assisti A Cor Púrpura original gostei pra caramba e eu fiquei pensando musical não sei se eu vou dar uma chance para isso porque eu gostei tanto do original quero manter a minha imagem mas eu gostei de alguns musicais na minha vida eu gostei por incrível que pareça eu gostei dos miseráveis apesar de eu achar longo pra caramba eu gosto muito é porque o Lemis é o meu musical da Broadway favorito ah é então eu sou muito fã eu gosto eu gostei pra caramba gostei muito do filme também eu gostei pra caramba eu achei a atuação da Anne Hathaway ali nossa perfeita cara é muito louco porque esse é um gênero que ele nunca foi popular pra caramba ele é um gênero da Broadway ele é um gênero que é sempre assim uma coisa mais voltada pra comédia algumas vezes foi feito pro drama mas várias vezes pra comédia a gente teve o High School Musical que talvez tenha sido o ápice pra adolescência sobre musical não é porque ele foi feito pelo mesmo elenco do Dirty Dancing pelo mesmo time do Dirty Dancing mas é muito louco você ter esses remakes pra musical eu vi muita gente criticando o caso das meninas malvadas porque não foi anunciado como sendo musical ninguém imaginava que ia ser musical aí chegou no filme é um musical então eu acho que esse truquezinho de enganar a galera isso é sacanagem por isso que eu espero que eles avisem com antecedência o Joker se vai ser ou não musical o Onkka não foi avisado que era um musical não foi e deu certo mas eu não assisti você assistiu o Onkka assisti vale a pena ver o Timothy Chamalet sei lá qual que é o seu Fantástica Fábrica de Chocolates favorito o original você vai gostar o original se você gostou do original porque o original é um musical né é eu gostei pra caramba é mas não são tantas músicas né eu acho que o chato é aquele musical que tudo que vai ser falado tem que ser música o tempo todo e tem que fazer aquela jogadinha aí fica cansativo mas quando tem aqueles momentos em que para e muda e vai ele é que nem o primeiro porque as pessoas não lembram mas os dois Fantásticas Fábricas de Chocolates são musicais né o primeiro é muito bom o outro eu ignoro completamente a existência do segundo esse é tipo um prequel pro primeiro tipo coisa tipo assim figurino cenário set eu vou te confessar um negócio que só essa semana eu perdi que é a raiva não é raiva é ranço que eu tinha do Timothy Chamalillon sei lá como é que pronuncia eu tô gostando desse menino eu tinha um ranço dele porque tudo que eu via dele ele tinha a mesma cara tudo que eu via ele tinha a mesma cara e é uma cara assim meio de tô doente tô precisando de algum tratamento e daí isso me atrapalhou até pra assistir Duna cara caraca cara Duna eu demorei eu queria muito assistir e daí foi passou a época do cinema e eu queria ter visto no cinema não vi daí foi passando passando só vi Duna semana passada pra você ter uma ideia porque ah vai sair o 2 tem que assistir finalmente Duna e quando eu vi eu cara como é que eu fiquei tanto tempo sem assistir Duna que idiota que eu sou e gostei pra caramba dele tu viu o 2? não tá saindo agora eu vi agora você viu já eu vi na cabine cara como é que foi então eu te falo você tá falando de Timor Chamalê tem 3 filmes pra mim que fizeram eu olhar e falo assim eu realmente gosto do Timor Chamalê eu já gostava do Boy King achava ele muito bom do Boy King mas sempre achei ele a mesma coisa puta cara de blasé em todo filme é aquela carinha aquela boquinha parece as vezes que ele tá dando risada num momento que é sério um sorrisinho mas eu já tinha gostado do Não Olhe Pra Cima dele Não Olhe Pra Cima que ele é o entregador mas é o filme que ele fez com o Wes Anderson o French Dispatch ah sim achei ele muito bom o Wonka foi bom completamente maluco eu li ele e falei assim ele canta? canta que legal canta e ele faz um personagem muito diferente dele porque ele é um Wonka ele entrou o mesmo personagem virou o mesmo Wonka e esse Wonka é um Wonka mais bobo mais encantado talentoso foi bem diferente e no Duna Parte 2 ele muito bom é mas tem o o Wonka ele foi lançado finalzinho do ano e pegou agora janeiro janeiro e ainda deve estar ainda deve estar o Wonka se beneficia e esses outros filmes se beneficiam de um problema muito sério que tem em janeiro e fevereiro que são meses mortos pra Hollywood então quase não tem lançamentos são pouquíssimos lançamentos então a disponibilidade no tempo porque o que acontece em Hollywood existem os filmes o período de verão que é as férias de verão então são os grandes lançamentos blockbuster do ano férias de verão Barbie foi no verão Jaws foi em verão sempre os grandes filmes são no verão os blockbusters e daí vai ter os grandes lançamentos de Natal que daí são aquele periodozinho ali do começo de dezembro até metade de dezembro lançamento de Natal o Wonka pegou ali que são bons filmes eles conseguiram segurar o Wonka pra janeiro e fevereiro que são meses mortos porque nos Estados Unidos é neve o pessoal não tá muito disposto a ir pro cinema e os filmes de janeiro e fevereiro foram uma bosta né foi horrível Aquaman Madame Té só bomba então eles se beneficiam de que o pessoal em outros países principalmente que não tá aquele frio miserável que tá nos Estados Unidos querem ir pro cinema aí chega qual é a opção legal tá bacana é o melhor que tem nesse período beleza vamos assistir então também se beneficia por essa questão econômica mas eu ainda não vi eu tô gostando do Timothy perdi meu preconceito Timothy me desbloqueia lá no no Twitter mas você acha que essa questão de musical a gente teve o La La Land né o La La Land foi legal pra caramba é eu acho que e também teve aquele West Side Story que foi o remake essas pessoas não viram pô esse filme é triste porque eu acho esse um pô você gosta de West Side Story? sim gostei gostei eu amei a versão do Spielberg eu amei assim o que ele fez com esse filme ele pô o carinho que ele tem com o original é impressionante muito muito grande o Spielberg ele sempre toma muito cuidado pra respeitar as obras que ele tá fazendo né então já foram grandes fenômenos eu acho que a galera gosta de ver os seus atores fazendo papéis diferentes é só ver Barbie todo mundo queria ver Barbie principalmente pelo Ken desculpa mas é Ryan Gosling cantando e dançando ele atrai uma galinha e Barbie tem um musical um quesito musicalzinho ali tem um lance musical ali no meio tem vários momentos ali com música com personagens cantando então o pessoal fica encantado de ver assim nossa ele vai cantar esse meu ator preferido ou essa minha atriz preferida vai cantar e leva e o musical ele ajuda também a contar a história porque tem coisas que você consegue fixar melhor na cabeça da pessoa através de música música e storytelling tem uma ligação muito forte a música ela ajuda a comunicar muita coisa né você tem ali um quadro do Racionais pô Racionais é só storytelling na veia o tempo todo da música deles então quando você tem um filme que coloca faz esse intervalo pra colocar a música eles conseguem comunicar muito melhor a história e conectar também com o público e também vira meme tem os trechozinhos se o cara compõe música boa né porque também tem uns que não é tão legal porque é engraçado porque assim eu sou um muito fã de musical sou um defensor de musicais e sempre que eu tô discutindo musicais com as pessoas assim pô não gosto de musical pô tu não gosta de musical não gosto de musical acho chato tal não eu sempre trago uma cartada pô beleza pô tu curte Rei Leão a pessoa pô adora o Rei Leão meu filme favorito filme da minha vida tal deixa eu te contar uma coisa o Rei Leão é um musical segredo é você gosta de Aladdin gosto o musical Tarzan gosta você gosta o Toy Story tem um musical também a maioria dos filmes da Disney tinha música no meio era musical os personagens cantavam a música desempenhava inclusive na regra da Disney tem o momento da música o musical inclusive foi uma das coisas que o Tom Hanks pediu pra não ter quando ele fosse fazer o Woody ele não queria cantar mas o Buzz canta mas o Buzz canta mas ele não queria cantar então algumas coisinhas que atraem os atores às vezes é justamente não fazer algo mas outros querem fazer tem outros que adoram o desafio de poder cantar e mostrar esse talento e é muito legal porque os americanos os atores americanos eles são muito multifacetados a gente fica abismado que a gente vê o cara ele sabe pega um Ryan Gosling o cara sabe dançar o cara sabe cantar o cara sabe atuar o que mais esse cara sabe fazer daí daqui a pouco vai estar dirigindo tá aí o o outro também como é que é o nome que tá doido pra ganhar o Oscar e não vai ganhar coitadinho que fez maestro o Bradley Cooper Bradley Cooper nasce uma estrela é musical nasce uma estrela bom pra caramba é um musical agora o maestro coitado não deu tão certo nasce uma estrela era a chance dele do Oscar que tristeza era cara o que ganhou naquele Oscar nunca vou lembrar não vou lembrar mas foi muito bom ele é muito bom ele tá forçando um pouco a barra agora pra querer ganhar o Oscar tá até querendo demais e não vai conseguir tadinho pulando aqui um pouco de assunto eu queria conversar com você agora até mudando um pouco do foco aqui que é falar de outro fenômeno também do cinema que foi o filme o som da liberdade polêmica e esse daí foi um filme que foi um sucesso no cinema americano foi um sucesso no cinema brasileiro tem uma treta na distribuição dele aqui no Brasil principalmente que a parte da distribuição foi feita pelo pessoal do Brasil Paralelo e só isso daí já engatilhou uma galera e é uma parada que a gente tem visto até com aquele Kevin Surbo que é o ex-Hércules que tem aquela série de filmes Deus está morto e tal a gente tá vendo a polarização chegar no cinema agora? total total cara é muito louco porque eu tenho refletido muito sobre isso é uma coisa que eu tenho pensado bastante porque eu discordo de quem fala que toda arte é política eu acho que isso é uma bobagem eu acho que a arte pode ser política e eu acho que todos todos nós somos seres políticos e portanto nós refletimos um pouco do nosso pensamento quando a gente faz arte mas nem toda arte tem o intuito de falar de política e muitas das boas artes você vai pro Estúdio Ghibli por exemplo o que eles fazem é lindo e tem nada de político ali necessariamente é só bonito mesmo agora o problema é que a gente vive numa sociedade extremamente politizada e polarizada como nunca antes na história talvez a gente tenha visto isso só na Guerra Fria e a gente está revivendo o mesmo período e na Guerra Fria a gente teve os mesmos problemas com o macartismo e outras situações em que ah, isso daqui é comunista não vou assistir porque é comunista porque tem ideias que vão propagar o comunismo isso acontecia lá com o macartismo durante o período da Guerra Fria a gente está vendo isso muito parecido agora para os dois lados porque finalmente e eu acho legal que a arte vem de todos os lados finalmente o pessoal mais conservador está fazendo filmes e fazia já antes mas é um ruins para caramba e agora estão fazendo os mais ou menos Som da Liberdade é um filme que eu tenho várias críticas do ponto de vista técnico eu acho que não é um filme que é bom um roteiro bom eu acho que é um roteiro muito superficial em vários sentidos eu acho que ele força muito a barra para querer te fazer chorar tem muitas cenas em que você vê claramente que o único objetivo do roteirista é colocar a frase de feito e do cara da cinematografia de colocar o ângulo perfeito e a lágrima solitária escorrendo para fazer você chorar naquele momento então eu não gosto dessa coisa muito forçada eu gosto muito mais de subtexto eu gosto daquela coisa mais suave tirando isso eu acho o filme super válido super necessário o que ele fala é extremamente necessário e se ele tivesse sido lançado pelo outro lado ele teria tido uma repercussão completamente diferente teria sido muito mais elogiado e provavelmente ele não teria sido atacado do lado de cá o lado de cá não porque eu não sou desse lado também então não teria sido atacado da direita porque eu estou falando desses dois lados o problema é eu acho que o problema apesar de Hollywood ter um problema muito grande com a cultura woke de a gente ter claramente uma agenda que tenta se ser colocada o problema maior não é esse o problema maior somos nós como espectadores que vemos tudo por esse prisma quando a gente olha os grandes filmes da história que a gente ama do passado e alguns do presente também eles sempre foram progressistas sempre você vai ver Distrito 9 genial o que ele é? falando sobre migração e racismo cara, aquele filme é lindo é um dos melhores e migração e racismo você vai para Duelo de Titãs com Denzel Washington racismo Filadélfia com Tom Hanks homofobia muitos filmes que todo mundo elogiava até Priscila Rainha do Deserto foi super popular toca nesses temas e a gente gostava esses filmes se fossem lançados hoje já seriam vistos com outro olhar porque a gente está polarizado a gente gosta eu lanço um vídeo no meu canal falando sobre porque que as mulheres da Marvel precisam ser melhor trabalhadas que elas estão ruins e já aparece um comentário falando assim eu já sei em quem você votou nossa eu te odeio você que fala esse tipo de coisa porque você não tem como saber em quem eu votei porque eu não votei eu simplesmente não voto eu odeio política do fundo do meu coração porque justamente a política para mim ela tem se tornado uma grande inimiga da arte uma grande inimiga da arte porque tanto o agente que está fazendo a arte ele está com um olhar muito político de querer ensinar e eu falei isso no vídeo da Marvel que eu acho que o problema dos roteiristas da Disney e da Marvel estão querendo pregar para a gente o que eles acham que é certo e errado como também a gente fica com esse olhar e daí o mundo fica extremamente chato som da liberdade cara eu sempre analiso a coisa do ponto de vista técnico e do ponto de vista teórico do ponto de vista técnico tem falhas do ponto de vista teórico excelente que esse filme tenha sido lançado porque ele toca num assunto que não deveria dividir a sociedade de jeito nenhum ninguém deveria estar dividido sobre isso sabe uma parada que eu acho desse filme ele é quase uma carta armadilha você já jogou Yu-Gi-Oh cartinha armadilha porque assim é um tema quem não é contra isso não tem como não tem como você falar que é contra só que é um filme lançado pela direita e a esquerda boicota automaticamente a direita fala assim olha lá se vocês não gostam desse filme é porque vocês são a favor disso porque a esquerda é a favor disso e vira um um bate político e que é um absurdo e não entra num quesito tipo assim eu assisti ao filme eu assisti ao filme e falei assim é um filme completamente inofensivo é um filme que qualquer coisa você já assistiu o documentário do Jeff Epstein que tem na Netflix é mil vezes pior muito mais relevante de você assistir porque ele não está ficcionalizando nada é uma história real entendeu e esse filme ele é a versão ficcionalizada de um personagem que baseado em fatos reais mas com um monte de alterações e tudo bem exato e como filme ele me lembra muito uma novela da Record sim exato completamente básico você olha pra olhar a trama rasa rasa assim personagens mais de um jeito termina no mesmo jeito e tudo mais mas é um tema extremamente relevante até a interpretação do Jim Caviezel assim muito fraca um ator nossa horrível mas aí vira o que? ah vira um debate político do tipo ai você criticou esse filme é porque você é a favor da pedofilia você tipo como assim cara como é que você colocou esse tema do nada no meio que você sacou? misturou o negócio é tipo eu não gostar de Star Wars é como você é a favor da ditadura não talvez eu só não goste de navinha é entendeu é louco é muito louco porque o filme ele tem um tema tão necessário tão necessário que deveria unir mas o que aconteceu nos Estados Unidos foi principalmente pelos pontos de vista do Jim Caviezel o fato dele estar relacionado ou não eu não acompanho sinceramente eu não sei se ele está relacionado ou não com os que ou não que é aquela teoria da conspiração que já fez muita besteira lá nos Estados Unidos no Brasil não tinha nada a ver com isso no Brasil foi o fato de o Brasil paralelo estar por trás e ter lançado e tal então politizou pela distribuição ou pelo ator que estava cara sinceramente se a gente for parar de assistir filmes porque o ator é um babaca ninguém deveria ter assistido o Flash que é uma porcaria mesmo ninguém deveria assistir o Flash porque o ator dele é um babaca gigantesco ninguém deveria assistir o filme do Tom Cruise porque o cara é uma teoria da conspiração aquele cara ele é o maluco e o bebê de Rosemary o bebê de Rosemary o que tem o bebê de Rosemary do Polanski ah é Polanski cara eu amo os filmes do Polanski recentemente eu assisti um em que ele era ator que é um que se passa só numa sala também em que ele está sendo está sendo acusado de um ele é um detetive que está investigando um cara acusado de assassinato eu amo os filmes dele o Woody Allen também tem suas polêmicas Leon Profissional cara o diretor tem umas tretas muito loucas e o próprio filme o roteiro original era pesadíssimo a intenção dele ali era muito perigosa está lá nos top 10 melhores filmes da história então cara se a gente for olhar para os atores só que o que acontece não se tem esse mesmo critério com esses atores porque eles fazem parte de uma bolha que pertence à esquerda agora quando os atores ou a polêmica vem da direita existe uma rejeição muito maior o que é ruim para a arte de qualquer jeito porque eu gosto de assistir o que vem de todos os lados para eu poder ponderar então muitos se falam mal da mulher rei porque a mulher rei é um filme feito pela esquerda para retratar as mulheres do reino que eu esqueci o nome lá da África guerreiras que lutaram contra o colonialismo e contra a escravidão na vida real não foi nada disso na vida real foi bem diferente elas também vendiam escravos elas eram muito cruéis e tem muita coisa errada na forma como elas foram descritas mas como o filme está legal o filme não é para retratar cara você quer saber vida real para de se basear em filme o Blackberry é um filme bom mas ele é inspirado em fatos reais eles alteraram muita coisa eu não vou sair por aí agora falando não porque na história aconteceu isso calma você está falando do filme na história foi um pouco diferente então toma cuidado para não misturar realidade com ficção eu acho que é isso que o pessoal não está tendo maturidade para fazer realidade diferente da ficção quero entregar outra polêmica boa com você vai ser um pouquinho mais fácil teve uma treta gigantesca com Oppenheimer no ano passado talvez a maior crítica que fizeram ao redor do filme e é uma crítica que está rolando também junto com próprias criaturas esse ano que são as cenas de sexo Oppenheimer e vou omitir minha opinião antes de terminar a pergunta Oppenheimer tem a cena de sexo mais desnecessária da história de Ron totalmente mais desnecessária vazio pra caramba mas num filme longo pra cacete fala assim pô corta esses dois minutinhos aqui pra nós poder vale o Jair pode abrir criaturas e eu olho e falo assim extremamente necessário para o que ele está querendo contar nesse filme e está nesse momento tipo assim essa geração que também tudo afeta até esse rolê do não pode mais ter sexo pode ter sexo quando que a gente sabe que uma cena de sexo ela é necessária pra um filme ou não é louco porque você pensa numa geração atual e você imagina que pô a galera é mais promíscua então eles não vão ligar pra isso mas é o contrário um estudo que foi feito na Universidade da Califórnia no ano passado o setor de storytelling deles lá da universidade eles descobriram que 60% dos jovens se não me engano 60% não querem cenas de sexo nos filmes e séries que é um número muito alto mas o que acontece cenas de sexo elas podem ajudar a contar a história ou elas podem simplesmente atrapalhar então alguns momentos a cena de sexo ela vai ajudar a explicar algo que você não consegue explicar de outra forma na história em Pobres Criaturas tem toda a questão da dinâmica de como que ela é uma pessoa completamente diferente das demais que está descobrindo sua sexualidade e que é uma coisa incontrolável até em certo sentido para ela aquilo em Oppenheimer era só para mostrar ele está desconfortável ele está se sentindo nu diante daquela situação sério que você precisa colocar ele literalmente nu para a gente perceber que ele está sentindo nu mas que falta de a gente não é tão burro assim a gente conseguiu entender estão explorando toda a vida íntima dele então ali é completamente desnecessário e o problema é que quando você coloca as cenas desnecessárias você limita demais o público porque por exemplo eu gosto muito de assistir coisas com a minha filha minha filha mais velha tem 16, 17 anos vai fazer 17 agora então tem coisas que está lá para 16 anos para 16 anos pode assistir e antes eu olhava muito em MDB para ver o Parent's Guide para ver o que tinha e o que não tinha para eu poder assistir com ela ela já tem 16 eu penso pode assistir aí ela queria assistir Dark aí eu beleza vamos assistir Dark coloquei lá vamos assistir Dark na segunda cena pá eu estou do lado da minha filha cara não importa se está lá 16 anos eu não quero ver junto com a minha filha aquela cena totalmente desnecessária que não acrescentou nada para a história que é só para mostrar que um cara está com uma mulher cara tem várias formas que você pode mostrar isso então acabou que eu não posso mais assistir com ela isso daí perdi essa conexão da gente poder assistir a série porque agora eu não sei em qualquer momento pode aparecer essa cena desconfortável para caramba mas além disso ser desconfortável para mim quando você coloca igual no caso do Deadpool você coloca cenas de violência muito pesada num filme você restringe a idade você restringe o público a mesma coisa acontece com o sexo então colocar a cena de sexo num filme só deve ser colocado quando você realmente tem certeza cara eu vou precisar eu preciso restringir a idade desse filme porque é a idade essa cena é completamente necessária então você coloca no Oppenheimer você restringiu a idade para uma cena que não acrescentou em nada poderia ter sido deixada de fora pobres criaturas não cara eu entendi é uma dinâmica diferente é para maiores a própria temática é muito mais adulta então beleza faz sentido você colocar pode acrescentar beleza pode acrescentar contraste pode acrescentar vários elementos na história que vão ajudar a contar do contrário pode ser um problema para restrição de idade pode ser um problema para atriz porque a gente hoje em dia a gente tem mais filmes que expõem as partes íntimas dos homens né Thaís Alto Burn para mostrar que é só isso assim para mim é um filme que é desnecessário para caramba mas normalmente são as mulheres e já tivemos muitos problemas em Hollywood com relação a essa questão de expor a mulher em cenas de sexo porque elas se sentem desconfortáveis elas é que vão ser depois motivo de chacota ou de assédio fora porque elas tem uma vida fora do set da própria Kate Winslet que aparece em muitas cenas de nudez dela nos filmes ela mesmo já revelou cara eu odeio fazer isso não sei porque continuam fazendo isso que não acrescenta nada posso falar para você uma das melhores cenas de sexo de Hollywood Titanic porra tranquilo Titanic é ótimo e é uma e é assim lindo lindo e retocável você assiste do lado dos seus pais e fala perfeito perfeito saber fazer também você não precisa mostrar tudo sabe você pode deixar um pouquinho para a imaginação a mãozinha a mãozinha no carrinho aquilo lá já conta tudo puta aquilo ali marca tranquilo quem não ficou com aquilo gravado assim na cabeça aquilo é lindo e ajuda muito na história porque ali está mostrando ela realmente amando aquele cara profundamente tudo o que ela não sente pelo vagabundo da história pelo vilão ela sente por ele se entrega completamente e ele é onde vira a história né é ali você tem o turning point ali é que a história começa a caminhar para um outro rumo então ali é necessário pô é tão bonito pô desculpa te interromper assim eu sou muito fã de Titanic é muito bom mas é tão bonito que logo depois disso o que acontece Jurandir o que? eles batem no iceberg é é tão marcado é tão o ponto de virada da história ali que o negócio acontece que James Cameron crava tipo assim ela ficou com ele agora fudeu porque ele leva para o ponto alto o ponto alto do relacionamento deles vai ser o início da ruína nossa é muito bom é muito lindo já viu a versão coreana? não versão norte coreana é boa? ah não tem uma versão norte coreana eu parei para pensar no norte coreano aí já viu eles fizeram eu estava pensando aqui eu tenho dois exemplos aqui mas eu vou pedir para você também de cenas de sexo que você acha que são muito boas muito importantes num filme você fala assim essa aqui era muito importante muito importante você citou a do Titanic eu acho que ali é essencial putz eu não estou conseguindo lembrar agora velho quais que você selecionou aí? eu pensei em psicopata americano verdade porque mostra a personalidade dele mostra a violência dele a forma como ele trata as duas garotas lá e uma machucada olhando tal e ele se olhando no espelho automaticamente você já narcisismo total o cara é um psicopata maluco total o cara não está fazendo sexo com ela está fazendo sexo consigo mesmo ali é uma maluquice total e tem de um filme que ele é um filme desconhecido mas acho que é uma das mais bonitas inclusive é um filme que eu sou muito fã do Soderbergh chama Irresistível Paixão out of sight filmaço porque a cena inteira ela é é o personagem do George Clooney ele vai fazer sexo com a Jennifer Lopez acho que é Jennifer Lopez nunca lembro quem é a atriz desse filme é Jennifer Lopez só que enquanto ele está contando isso ele não sei se conhece a história desse filme ele é um criminoso que estava na cadeia ele foge só que no processo ele sequestra a policial que trabalhava na cadeia que é Jennifer Lopez e eles acabam se apaixonando no meio do caminho e aí toda a cena de sexo deles vai ser intercalada com eles no jantar e aí vai meio que virando a história do quando ela começa a se apaixonar por ele então é a mesma coisa assim você vai vendo todo um processo de você entender do tipo assim ah putz eu entendo como isso virou isso eu entendo qual que é a relação deles e não tem sexo efetivo assim é mais do da dinâmica aquela subentendida eu acho muito legal quando fica subentendido então você tem no filme contato isso acontece se só tem a chuva assim acontecendo e daí já estão na cama que eu acho muito legal essa estratégia eu já sei poderia mostrar os dois fazendo poderia mas o que isso ia acrescentar absolutamente nada eu já entendi eu não sou burro então eu gosto muito disso a cena de sexo ela pode servir para revelar a personalidade de quem está fazendo então no caso do Patrick Bateman a cena de sexo não é para falar do sexo é para falar de quem é Patrick Bateman ela pode falar sobre a dinâmica do casal então uma cena de sexo onde a mulher está claramente desconfortável onde o cara está sendo agressivo qual que é o nome daquele filme do Virgo Mortensen que tem exatamente isso história de violência história de violência marcas da violência marcas da violência marcas da violência tem aquela cena da escada dele da escada muito, muito boa que mostra justamente isso ali serve para mostrar a dinâmica do casal como que está o relacionamento deles então a cena de sexo ela tem que servir para um propósito aí me perguntaram quando eu falei sobre isso ah Jurandir mas sempre precisa servir se ela está ali só por estar aí é pornografia é isso que é pornografia vai na bençola é pô porque pornografia é isso é o sexo pelo sexo agora se você está fazendo um filme que não é uma obra pornográfica não pode ser o sexo pelo sexo tudo num filme tudo se tem um copo numa mesa numa cena num filme esse copo tem um propósito se você vai colocar os personagens fazendo sexo isso tem que servir para um propósito a não ser que seja só a perversão do diretor porque acredito ou não a maioria dos diretores são homens e muitos deles sonham em ver determinada atriz nua e é a oportunidade dele também Hitchcock estava aí para isso estava aí para isso não só ele aquele que fez lá com o Marlon Brando aquela história pesadíssima estava aí para isso do último treino de Paris então você vê claramente que às vezes é só o Tarantino o Tarantino não importa o filme ele vai colocar o pezinho de uma mulher bonitinha ali porque ele é tarado por pé aquela cena do Drinking no Inferno obviamente ele só queria o pé da Salma Hayek na boca dele para ele poder fazer aquela cena e quem não quer não é mesmo quem não gostaria não é mesmo uma questão de tempo cara já viu esse filme questão de tempo é o da da mulher viajante do tempo o cara não esse é o outro ah esse é do do é do Jake Gyllenhaal não não é aquele é aquele é aquele ruivinho que ele é filho de um outro de um outro ator um gordão ele aprende a viajar no tempo ele entra no em inglês ele é o Time Traveler Wives isso isso esse mesmo fizeram até uma série eu acho esse filme é maravilhoso cara muito bonito e daí tem a cena de sexo ele é muito legal porque ele não performa bem aí ele vai dá uma licencinha ele vai entra no armário viaja no tempo volta e daí já vai um pouquinho melhor e ele faz não sei quantas vezes isso seguido aí na última ela já tá lá descabelada ofegante porque ele realmente aprendeu a fazer a coisa então a cena ela é perfeita pra contar justamente essa história de como que ele tá usando esse dom que ele aprendeu ali com o pai dele pra benefício próprio pra conquistar a mulher dos sonhos dele pra performar melhor então assim serviu pro negócio foi legal foi bonito pra caramba toca o barco do contrário vai ser só um momento de desconforto pra atriz pro ator ou pro público pula isso daí que é melhor ou pra quem tá vendo na sala com a avó tipo quando eu assisti garotas selvagens com a minha mãe e com a minha avó aí o nome já denunciava né velho aí você você marcou marcou bobeira né velho marquei garotas selvagens cara eu tinha 12 anos o cara da locadora falou que era bom ah não tava passando você alugou mesmo aluguei aluguei errei filmaço mas errei errou o público errou o público eu vi ontem o terminei de ver ontem o Dream Scenario do Nicolas Cage você terminou? eu não comecei não assisti e eu eu tenho medo você que é pai tem stream eu tenho medo porque eu gosto do eu gosto do Nicolas Cage antes dele começar a atirar pra tudo quanto é lado eu gostei de Pig que ele fez eu achei que ele fugiu um pouco daquela atuação padrão dele de sempre ter aquela mesma cara e aquele mesmo grito aquele mesmo jeito que a gente vê naquele naquele outro lá que é um negócio de sei lá a cor que veio do espaço não aquele que é de um negócio de um ritual que fazem com ele ah o sacrifício taca mel na cabeça dele o sacrifício do Wicked Man é que lá foi um absurdo então eu tô doido pra assistir o Dream Scenario mas eu tô com medo de me decepcionar de novo porque ele é uma loteria muito grande posso falar uma coisa pra você real assim que eu cravo aqui ó Brasil eu estou cravando se tivesse bet eu faria essa bet daqui ó a gente tá vivendo o comeback do Nicolas Cage cara ia ser muito legal sabe o que tá faltando pro Nicolas Cage agora? um Tarantino na vida dele um diretor pica igual o Tarantino fez com o John Travolta é sabe um diretor pica pra botar ele num papel pica pra ele porque assim ó dos últimos filmes que eu vi dele vou falar pra você todos foram bons pouquíssimo filme que eu vi é óbvio que ele faz muita coisa ele é loucura é ele produz demais ele faz muita coisa deve tá devendo dinheiro pra caramba eu sei que ele tem problema de pensão com a mulher é uma maluquice assim mas ó ele fez filmes que são ok pra bons peso do talento bom filme não é um filme ruim o William Wonderland se você vê no humor certo ele é bom Pig é um bom filme o Renfield ele é a única coisa boa naquele filme foi legal eu dei umas risadinhas boas ele ficou ele foi bom ele é a única coisa boa o resto do filme é uma bagaceira mas ele é mas ele é o centro ele é o centro e o Homem dos Sonhos é quase como se fosse um quero ser John um mau convite dele que legal e eu sinto que ele tá tendo um come back assim tomara porque assim ele é um cara com muito potencial eu acho que o problema dele é o mesmo problema que o Cuba Gooding Jr. teve e outros atores muito bons que ganharam Oscar e depois ou tiveram um ápice e depois desapareceram se meterem em problema financeiro e tiveram que fazer muita coisa e não adianta você pega um Daniel Deleuze o cara vai fazer um filme a cada cinco anos mas quando ele pega o projeto ele vai se dedicar de corpo e alma ele foi fazer o Trama Fantasma o cara aprendeu a costurar ele vai fazer o negócio ele aprende tanto que agora ele faz sapato o cara viu o sapateiro diz que vai voltar tomara que volte mas ele toma tempo pra mergulhar naquele personagem e aprender não dá se o cara faz dois filmes por ano três filmes por ano não dá pra ele mudar o personagem então o problema do Nicholas Cage é todo personagem ele era a mesma pessoa e era o mesmo trejeito e não convencia então se alguém der um projeto grande pra ele e falar cara se prepara dois anos aí pra gente lançar esse projeto eu tenho certeza que ele destrói porque ele é bom ele é bom o problema é que ele é um over actor e over actor não é ruim o Alpatine é um over actor pra caralho pra caramba mas todo mundo gosta quem é que vai negar que Alpatine é bom se você der o papel certo pra ele fazer essa atuação exagerada pô fica perfeito Scarface tem que ser esse cara exagerado mesmo e tá certo foi o que ele fez então eu torço muito cara o Nicholas Cage a gente precisa inclusive de atores mais tradicionais voltando pras telas eles estão muito desaparecidos eles precisam estar mais presentes de volta sabe uma coisa que me incomoda muito forte porque a galera às vezes fala do Nicholas Cage e tira o Nicholas Cage pra merda com os méritos dele que acho que às vezes ele merece ser tirado pra merda mas se você sentar pra ver a carreira dele tem um monte de filmaço bom pra caramba se a gente for falar da vertente de ação nossa pô é a Rocha é o Conner Conner bom pra caramba bom pra caramba a Ultraface que é um puta filme de ação maneiro de um travolta bagaceiro mas bom demais ele tem ótimos filmes de drama então você pode ver Olhos de Serpente que é um bom filme o Despedir em Las Vegas Cidade dos Anjos Cidade dos Anjos bom demais 8 milímetros o Vivendo no Limite sim ele fez o melhor Velozes e Furiosos que não é um Velozes e Furiosos que é os 60 segundos pra ser o melhor Velozes e Furiosos que não é um Velozes e Furiosos não é muito difícil não precisa de muita coisa fez adaptação legal, verdade adaptação, cara muito bom aí tem Vigaristas que é um filmaço também tô no MDB dele aqui você vai vendo Senhor das Armas O Sol de Cada Manhã Senhor das Armas é muito bom A Lenda do Tesouro Perdido sim A Lenda do Tesouro Perdido teve dois, né? teve dois pô, e Vício Frenético foi legal ele tinha essa parceria com o Jerry Bruckheimer eles faziam filmes legais assim grandes tal, legais e assim ele sabe entregar e quando coloca ele num filme que é bom o roteiro é bom e é bem pensado pode ter certeza que dá certo e todo mundo diz também eu tava vendo uma entrevista no Jerry Rogan um cara falando que é vizinho dele que ele é gente boa pra caramba todo mundo curte ele demais então esse tipo de personalidade é legal agora é um problema quando o cara tem essas situações financeiras ele precisa começar a produzir em massa aí é de outra volta Cuba Green Jr. ele toda essa galera ou Bruce Willis o pessoal começa a fazer qualquer coisa e o último filme que eu falei do Nicolas Cage que muita gente gosta quando a galera fala o Nicolas Cage não tem filme bom eu falo não um anjo calma sabe falar que ele tem feito filme ruim tudo bem mas falar que não tem filme bom é loucura ele tá no ar em averso qual que ele é? ele é o Spider no ar sério que é ele? cara que legal é um dos personagens que eu mais gostei talvez que eu mais tenha gostado ali do Spider-Verse a carreira desse homem é uma loucura que legal você pega pra ver a carreira dele tem filme 10 de 10 e 0 de 0 é loucura tem de tudo é uma montanha russa então acho que realmente falta um diretor que aposte nele não sei qual que seria o diretor que teria um relacionamento pra chamá-lo mas seria legal tem o tio dele né pai qual que é? o Coppola que vai voltar a fazer cinema ele não vai estar no novo do Coppola? se tiver acho que é o que ele escolheu não ficar se identificando muito com o Coppola tentar seguir a carreirinha dele sozinho conseguiu pô cara verdade o Coppola voltando aí se der certo o novo filme do Coppola pô mas eu acho que um cara que faria terrores literalmente com o Nicolas Cage um Ariaster verdade verdade meter ele numa bizarrice ali seria legal uma coisa mais sombria acho que ele consegue entregar eu vejo pelo Pig no Pig ele ficou numa vibe assim mais tenebrosa mais sombria eu acho que ele entregava bem pô Drin Cenário é nesse pique assim é que Drin Cenário é uma comédia ele não é terror sim mas ele tem uma coisa que você fica vendo assim você vai vendo ele tiltando ao longo do filme que legal e como ele tilta muito ele segurar essa tiltada te dá um desespero então eu gostei muito da premissa do filme quando eu vi o trailer eu pensei cara premissa é muito legal como que eles vão resolver essa parada aí esse é o único problema do filme é poxa vida porque esse é o problema cara as vezes o cara cria uma premissa tão boa eu penso cara que ideia genial muito legal essa ideia que que é isso como que eles vão resolver essa parada e resolve do jeito ruim ah sacanagem mas eu eu falaria pras pessoas assim se tivesse que ver um filme do Nicolas Cage assim pra você ficar de cara eu acho que a adaptação é um dos meus filmes favoritos é muito bom muito bom e pega ele é uma vibe diferente daquilo que ele tá acostumado a fazer ele não tá tanto overacting ali eu gosto pra caramba eu gosto do Nicolas Cage confesso eu gosto do Adam Sandler cara quando ele faz filme de drama e algumas comédias também embriagados de amor é bom pra caramba eu acho o Adam Sandler outro cara que eu amo eu acho que ele é um 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 ele é um cara que ele hackeou Hollywood velho a fortuna dele é de 500 milhões de dólares então o cara que fala que Adam Sandler é ruim cara ruim pra você pra muita gente ele é bom o suficiente pra ele tá arrancando 500 milhões de dólares e ser um cara rico pra caramba até a própria produtora sabe quem que o Adam Sandler é qual que é o nome do velho da praça é nossa lá o Carlos Alberto o Carlos Alberto ele é o Carlos Alberto de Hollywood junta a galera e vão fazer uma coisa bagaceira aqui e vão fazer o pessoal rir aquele amigo dele lá o loirinho qual deles aquele magrinho o magrinho o loirinho magrinho que faz o grow ups é não lembro o Adam Sandler ele tinha um amigo dele peraí deixa eu só pego aqui ninja em eu lembro do Kevin o gordinho ah o gordinho do Adam Sandler o gordinho do Adam Sandler é um ninja da pesada deixa eu ver o nome dele é porque tem toda uma relação ah sei o Chris Farley o Chris Farley o Chris Farley faleceu e ele era tipo o melhor amigo do Adam Sandler e era muito bom os filmes do Chris Farley era muito legal e tem toda uma parada no ele fez um especial pra Netflix de comédia que ele faz até uma homenagem pro Chris Farley que eles eram amigos da Saturday Night Live que legal tem toda uma história de que o Saturday Night Live da época deles não foi tão bem né é e dizem que depois que o Chris Farley morreu o Adam Sandler entrou numa bad muito grande e foi justamente bem no começo da carreira dele então meio que coincidiu as coisas e o David Spade era muito parceiro deles também fazia muito filme com o Chris Farley então o Adam Sandler ele sempre vai chamando os amigos dele que estão sem papel pra ir trabalhar com ele e ele fala são meus amigos posso pegar os caras foda-se pego ele é um cara que tem um potencial dramático bom que o Joias Brutas tá aí Amores o 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 é aquele em que a mulher dele e as filhas morrem num no atentado das torres gêmeas como é que é é um que é lá de 2007 se eu não me engano muito bom também funny people que ele fez tem vários filmes bons de de drama que ele fez cara só que ele ele não é ele não tem essa figura hollywoodiana de se achar meio messiânico de achar muito importante ele ganha a grana dele cuida da família dele cuida dos amigos dele quando ele é chamado pra um projeto legal ele vai ele vai ele não tá nem aí tem uns parças dele ele tá nem aí ele se veste bem ele tem ele adora streetwear né ele tá sempre com umas roupas no drip joga basquete o filme arremessando alto dele é muito bom cara e é um projeto pessoal dele pô muito bom aquele filme a história é bem contada a atuação dele é boa o final é legal assim filmaço filmaço que ele fez ele sabe fazer e ele criou uma própria produtora né pra poder pra dar trabalho aí pros amigos dele não e é muito ele literalmente ele hackeou a hollywood entendeu ele não vai ficar se matando pra ganhar um oscar que ele sabe que ele não vai ganhar um oscar pois é tu já ouviu a história dele com o professor dele? não puta toca histórias favoritas quem ouviu contando essa história pela primeira vez se não me engano foi o Brad Pitt teve uma mesa redonda da aquele que ele tá entrevistando com o Brad Pitt porque tem um aquele que ele conversa com o Brad Pitt esse aí e aí tem essa daí e aí se não me engano você ia com o Brad Pitt e ia com uma galera e aí tem essa história do professor pra quem não viu essa história do Adam Sandler é top histórias de hollywood de monge que depois ele reencontra o professor cara muito bom que ele fazia faculdade numa faculdade de atuação né e tinha um professor que um dia no meio da aula te chamou ele pra tomar uma cerveja sentou com o Adam Sandler ele virou e falou assim pô Adam você vai falar uma coisa pra você puta cara atuação não é sua parada cara você não é um bom ator você não vai ter uma carreira boa como ator eu acho que você é um dos piores alunos da turma tal eu acho que talvez você deveria considerar trocar de carreira e ele ouviu tal beleza fui ver a vida dele virou o Adam Sandler e anos depois ele foi fazer alguma coisa na faculdade dele e trombou esse professor e ele abraçou o professor tal virou pro professor e falou assim porra professor que saudade de você tal o professor pô mas eu falei pra você desistir tal ele não imagina você foi um dos poucos caras que foi sincero comigo nos poucos professores que sentou pra tomar uma cerveja comigo pô eu tenho que achar do caralho porque nenhuma outra pessoa teria sinceridade que você teve e tal que prazer enorme te reencontrar tal essa personalidade dele já ganha ponto demais cara demais porra e aí acho que ele é isso assim porque eu acho que a galera de Hollywood às vezes tem uma uma alta indulgência sim os caras se acham demais os caras se colocam no pedestal e eu acho muito fera isso do Adam Sandler de ele ser um cara família de ele ser um cara com os amigos e ele faz os negócios e vão gostar gostaram não gostaram eu fiz aqui pra mim pros meus amigos ele não parece estar fazendo um filme pra agradar nem os críticos nem mesmo o público que alguns dele não agradam nem o público ele faz filmes pra porque ele quer fazer ele gostou da ideia um amigo dele trouxe ele quer fazer um filme pro amigo ou ele gostou dessa história e vai fazer e tá beleza eu acho muito da hora disso eu acho muito legal ele entrar nessa veia mais séria eu acho muito legal ele eu acho que ele futuramente se ele continuar indo nesse ritmo ele vai ser um cara que vai aparecer no Oscar eu acho que já foi uma injustiça ele não ter sido indicado por Antoinette James Joias Brutas a atuação dele ali cara eu acho que seria a mesma coisa do Brandon Fraser não ter sido indicado se ele não fosse indicado por baleia porque ele entregou o melhor da carreira dele o melhor possível dele provavelmente ele entregou na baleia o Adam Sandler eu acho que ele entregou o melhor que ele podia naquele filme não ter indicado era um dos melhores do ano tranquilamente não sei se você já viu Osmeirovits ah sim ele com o Ben Stiller que são irmãos cara filme massa pra caramba então ele consegue fazer essas alterações e consegue entrar em papéis sérios eu gosto pra caramba da personalidade dele pô ele tem um rumor que o adultos lá o grow ups era o filme que ele ia com a galera passa férias com os amigos dele gente grande eles levavam as famílias inteiras pra filmar com a Jennifer Aniston que eles filmaram viajando e tal o Mediterrâneo lá é que eles vão e tal eles viajam com a família sim é porque eles querem ficar um tempinho fora ah vai todo mundo junto viaja isso é legal demais olha a vibe desse maluco como é que você pode não gostar desse maluco eu acho que o problema é quem leva ele a sério exato você tá querendo ver ah não quero analisar isso daqui do ponto de vista do cinema cara não diverte cara as vezes o filme é só pra divertir as vezes o negócio não é pra você levar a sério por isso que eu fico chateado as vezes com o crítico que quer super analisar tem muito filme do Adam Sander que os críticos odeiam e o público ama então assim a maioria dos filmes na verdade só você ver o que que realmente vende e o que que é indicado pros prêmios palma de ouro e tal que os críticos acham maravilhoso a maioria do público não conhece não faz ideia não quer dizer que sejam ruins mas quer dizer que o público tem um gosto diferente e os críticos as vezes não valorizam isso por isso que muitos muitas produtoras inclusive quando vão fazer as pré-estreias dos filmes elas estão fazendo agora a questão de colocar um grupo de fãs de determinado assunto pra assistir junto com os críticos pra os críticos poderem ver a reação dos fãs não só pra querer influenciar o crítico mas pro crítico entender cara tem público pra isso eu não tô fazendo esse filme pra agradar você esse é o público então tenha em mente de que nem tudo é pra agradar a sua bolha existe um público que vai gostar disso e leva em consideração isso e sabe o que acontece historicamente Júlio Andier a crítica depois peida e precisa se retratar quanto filme bom que a gente não viu o próprio Tarantino o Tarantino ele era detestado nos primeiros filmes dele e agora é cult agora o cara é raipado ai meu Deus é camisetinha cafezinho e tal ai mas quando sai o cães de aluguel eu tenho um livro muito bom que ele tem várias críticas dos primeiros filmes do Tarantino legal então ele conta a história e tem as críticas de jornal pô cães de aluguel só faltaram cagar na cabeça do Tarantino mas pela questão da violência será? pela violência a violência o Pulp Fiction várias críticas não porque essa violência assim é sentido não faz isso daí por muito tempo em entrevista ele ia dar entrevista o pessoal encheu o saco você não acha que você está promovendo violência com seus filmes isso é Hollywood isso aqui é um filme para de levar a sério é só um filme é isso daqui uns 10 anos a gente vai ver a crítica todos usando camiseta do Adam Sandler sempre fui fã sempre fui fã do Little Nick tem uns também que é difícil de aguentar mano pra gente encerrar aqui eu quero falar última questão de storytelling antes da gente entrar nas rápidas e curtas que eu acho que vale a pena a gente falar a gente falou da importância de contar boas histórias de criar-se boas histórias e tudo mais mas eu queria entender porque que a gente tem essa fixação tão grande por reality show porque o reality show tecnicamente ele não é roteirizado vai é roteirizado até o talo dependendo do reality show é muito roteirizado no Brasil não tanto quanto nos Estados Unidos esses que você vê da Discovery que coloca lá ah sim mãos a obra é pô beleza roteirizado aqueles que colocaram no meio do mato aqueles que vai fazer uma jornada pelo ártico não sei o que lá roteirizado pra caramba até o talo o casamento às cegas casamento às cegas esse é da Netflix também teve suas polêmicas aí no passado porque ele é muito randômico é muita maluquice pra ter roteiro ali e funciona bem ali eu acho que não é como que é o roteiro de um reality show não é necessariamente na criação da história mas na ênfase que vai ser dada na edição é a edição que é o mestre da história de um reality show edição é um negócio tão perigoso que dependendo da forma como você fizer você pode alterar completamente o sentido das coisas você tem o Frankenbiting que é uma técnica de você usar um áudio que era de uma cena e colocar em outra e isso é normal a gente faz isso no YouTube o tempo todo que eu tô gravando tal putz errei aqui melhor eu trocar vou colocar uma cena de um filme passando e vou colocar meu áudio que era lá da frente vou colocar aqui beleza não vai alterar minha mensagem sou eu que tô fazendo sobre mim mesmo mas isso às vezes altera o significado da coisa e tem muito reality show que faz essas trocas de cena ou a forma como vai fazer edição a música que vai colocar de fundo na hora que mostra determinado personagem às vezes fazem tratamento de cor porque vou colocar aqui uma cor mais vibrante ou aqui uma cor mais sombria quando aparecer esse personagem porque eu vou levar induzir o público a ter tal sentimento pra esse personagem então vai começar com quando mostra esse personagem uma cor um pouco mais sombria pronto você já criou seu vilão você vai colocar uma musiquinha mais alegre vai colocar ali um frevo na hora que mostra determinado personagem pronto já criei o palhacinho da história que vai brincar aqui e que todo mundo vai gostar então é na edição que eles conseguem fazer esse tipo de coisa e assim levar reality show a sério não é a coisa mais inteligente a se fazer na vida porque a pessoa ali já tá se auto editando você não vai estar diante das câmeras eu tô aqui falando diante da câmera e eu tô pensando cuidado pra não ser cancelado jurandir imagina um cara que tá diante de milhões de brasileiros num BBB ele vai estar o tempo todo não fala isso não fala aquilo não é à toa que a menina ficou enlouquecida a Vanessa Lopes precisou sair porque cara ela entrou tanto nessa de se auto editar e de ver cara tem alguma coisa louca acontecendo e também de pensar na edição que estão fazendo como que estão manipulando isso e eu vou sair daqui como uma vilã vão me cancelar entrou uma bad vibe tão grande que a menina entrou numa neura teve que sair fazer tratamento psiquiátrico se explicar depois porque aquilo não é vida real agora o problema é a gente levar em consideração e achar que a opinião que a pessoa acabou de dar ali no meio de uma piada pronto isso reflete o caráter indelével dessa pessoa cara pelo amor de Deus é só um reality show mas não é reality é só show na verdade muito mais show do que reality e por que a gente gosta tanto disso bicho é aquilo que vem desde a janela indiscreta a gente gosta de vigiar a vida do outro a gente gosta de ver a vida porque assim drama é a vida de acordo com o Hitchcock drama é a vida mas sem as partes chatas o reality show ele vai mostrar a vida do outro cortando as partes chatas e aquele que é louco o suficiente vai pagar o perpê e vai ver inclusive as partes chatas aí essa é uma pessoa diferenciada das demais mas ela gosta de imaginar como que seria uma pessoa comum numa situação extrema a gente gosta de ver pessoas como nós porque num filme você não está vendo pessoa como você o Batman não é como você você não tem a história de origem do Superman você não é igual as pessoas do filme por mais que ele seja realista num reality show você tem a impressão de que é uma pessoa comum que veio de uma cidade que eu conheço que tem um background que é parecido com o meu eu vou ver como que essa pessoa reage ainda mais interagindo com outras pessoas famosas disputando um prêmio até que ponto essa pessoa vai o que que ela vai acontecer de transformação você vê todo o arco de transformação de como a pessoa entra como a pessoa sai então é uma curiosidade é uma vontade de se encherir na vida dos outros que é o espírito de fofoqueiro que é muito forte no ser humano e daí quando você vai ver um reality show nada mais é do que isso você vai poder você foi permitido fazer fofoca a vontade de se intrometer na vida de uma pessoa nos momentos mais íntimos é pra ver aquilo que você sabe que não é completamente real mas que reflete muito daquilo que você pensa também daquilo que você faria escondido é aquilo que é engraçado porque o George Orwell falou disso numa sociedade distópica Big Brother te vigiando o tempo todo mas você não quer ser vigiado você quer vigiar aí se você for o Big Brother na distopia de George Orwell vigiando e controlando o resto do mundo bacana você não quer ser o vigiado e é isso que o Big Brother dá pra você a opção de você controlar a vida do outro é muito poder que te dão na mão você pode votar e decidir se essa pessoa vai se lascar ou não é muito poder que dão pra você apertar ali votar pra pessoa então eu acho que é isso é a vontade de se intrometer e controlar a vida do outro que o ser humano tem Boa excelente análise pra gente terminar vamos entrar aqui nas nossas rápidas e curtas Jurandir quais são os top filmes que marcaram sua vida é uma lista extremamente pessoal e não tem a ver com ser a obra mais genial da história não são filmes que eu gosto de assistir e assistiria todos os dias primeiro lugar Senhor dos Anéis por que? ele tem um impacto muito grande pra mim porque eu acho que é uma história maravilhosa eu acho que a adaptação do Peter Jackson foi genial ele consegue transmitir pra mim sempre as mesmas emoções que eu tive na época do lançamento então vou ver o Frodo desesperado com o Gandalf o Balrog não importa se eu tô vendo só um corte disso daí eu vou me emocionar na hora eu acho que é um filme genial assim e os três né mas o primeiro porque ele me introduz a Terra-média então tem toda uma questão nostálgica logo depois eu colocaria De Volta pro Futuro excelente primeiro os três são maravilhosos mas De Volta pro Futuro é genial aquele roteiro a forma como tudo é construído tudo vai abrindo e fechando bonitinho as referências são coisas que assim quando eu assisti o filme eu achei legal pra caramba e depois quando eu estudei o filme meu Deus tem tanta coisa que eu nem tinha percebido você tá ligado no lance dos dois pinheiros? sim o Lone Pine Mau maravilhoso aquilo é genial maravilhoso e quando eu assisti eu não peguei isso e eu acho muito legal muito da hora o diretor que se preocupa com esse nível de detalhe o roteirista que coloca vai mudar o nome desse negócio pra Lone Pine ninguém vai pegar tá, mas eu quero alguém vai pegar no futuro e vai ser muito legal quando essa pessoa pegar o Humberto Eco ele falava uma coisa que era genial que ele gostava de fazer camadas nas histórias dele então na camada mais superficial todo mundo entende as histórias mas ele vai colocando níveis de complexidade que dependendo da pessoa algumas vão pescar e outras não até chegar no nível tão profundo que assim talvez só ele vai entender essa referência que ele colocou então eu amo histórias assim que são normais todo mundo entendeu aí vai um e pega tem isso daqui tem isso daqui tem isso daqui você, cara, que legal tem muito mais essa história pra mim é perfeita eu estaria China Town ó China Town pra mim é um eu acho que foi o primeiro filme neo no ar se eu não me engano que vai começar o movimento do neo no ar não tenho certeza mas eu acho maravilhosa a história que parece que tá te conduzindo pra um lado e te leva pra outro Jack Nicholson tá genial ali acho perfeita essa história deixa eu ver eu falei três até agora mais dois rapidinho mais dois tá eu acredito que Poder do Chefão impossível não citar Poder do Chefão pô é uma história perfeita né cara genial construção de personagem a transformação do Michael Corleone cara e os detalhes laranja cara laranja toda vez que um personagem tem uma laranja por perto ele vai morrer é assim for shadow umas coisinhas pequenas assim mas muito legais quem seria o quinto o quinto eu acho que eu colocaria outro do Jack Nicholson que seria um estranho no ninho gosto pra caramba estranho no ninho é muito bom filmaço do Milos Froman Milos Froman o diretor né acho que é acho que é se não me engano filmaço muito bom é no Milos Froman pô agora fiquei na dúvida não lembro eu sei que é muito bom eu gosto porque assim é uma adaptação de um livro né ele mesmo e cara é uma história muito boa aquele final é desesperador é muito bonito cara muito forte esse é um excelente diretor que as pessoas não falam a respeito Milos Froman é mundo de Andy Amadeus povo contra Larry French e estreia no ninho e hair só pedrada muito bom é agora outra rápida e curta aqui ó é um filme e um porquê tá filmes para entender cinema melhor vamos lá eu acho que você tem que dar uma olhada nos clássicos não tem como você não voltar para a época de ouro de Hollywood então ir ali para a década de 50 começo da década de 60 então provavelmente eu colocaria Casa Blanca Casa Blanca maravilhoso essencial para você entender como que uma boa história pode ser contada com uma história simples pode render um filme é uma história simples e funciona até hoje tá revi esses dias é incrível funciona até hoje é uma história muito simples que vai lidar com muitos sentimentos internos da personagem de lealdade de fidelidade de amor desejo uma história muito bonita com um final emblemático para quem não sabe é um filme de guerra não é um romance filme de guerra mas que tudo que gira em torno ali das escolhas que ela vai ter que fazer tem impacto em como que vai se desenrolar ali a vida dela na guerra assim genial 2001 Odisseia no Espaço Kubrick Kubrick na verdade eu diria assim quer entender de cinema veja Kubrick sua obra porque eu acho que Kubrick ele é um cara que ele ele extrapolou aquilo das expectativas do que era cinema na sua época ele conseguiu fazer coisas que as pessoas não imaginavam então você olha 2001 Odisseia no Espaço é um filme lento é um filme confuso cara é um filme que te tem muito mais a ver com a filosofia do que ele tá querendo ensinar com o sentimento que ele tá querendo deixar em você do que com os efeitos que são muito bonitos a nave e tal não é o sentimento do que é a vida com a tecnologia essa relação com a tecnologia inteligência artificial ele foi visionário com relação a essas coisas eu acho muito bonito e a forma a cinematografia dele trilha sonora perfeito é outro filme que o pessoal precisa ver cara eu acredito que a lista de Schindler pra entender cinema porque a forma como o Spielberg eu acho ele o cara tão genial que ele consegue fazer ação aventura drama não sei se ele já fez algum terror na vida dele mas se fizesse ia ser genial é um terror verdade o dele é bom os últimos não tem sido tanto e a lista de Schindler é um storytelling visual em um cenário preto e branco genial da forma como ele trabalha as cenas a música a trilha sonora a construção de uma história que te uma história muito pesada que te conduz até o final é com ansiedade expectativa ele vai gerando um sentimento de angústia em você até o último segundo eu acho genial diretores conseguem deixar sentimentos que vão continuar em você depois você desliga a tela depois você sai do cinema saiu do cinema você ainda lembra do filme depois de horas e aquilo ainda tá te afetando pô mano a cena da aliança cara aquela cena da aliança aquilo é um quando ele ajoelha tira a aliança isso daqui teria salvado a vida de duas pessoas sai poxa vida aquilo é assim são cenas que o pessoal usa pra cenas de filme motivacional vídeos motivacionais porque tem um poder muito grande você consegue tirar uma cena e a cena sozinha já faz um estrago e pra completar eu diria que pegar um recente eu diria que Oppenheimer de Nolan porque quando você vê o roteiro de Oppenheimer e a forma como ele inovou com Oppenheimer não tô dizendo com isso que Oppenheimer seja o melhor filme da história eu gosto da forma como ele inovou o roteiro dele é escrito em primeira pessoa o que é uma maluquice porque o cara tava lendo e ao invés dele ler Oppenheimer entra na sala ele tava lendo assim no roteiro tá escrito eu entro na sala e digo isso é uma inovação assustadora porque ele conseguiu colocar todo o peso em cima do Killian Murphy e o Killian Murphy segurou genialmente se o Killian Murphy não ganhar o Oscar vai ser assim uma tristeza enorme porque eu não sei se é possível o Killian Murphy fazer algo melhor do que ele fez ali dificilmente vai ser escalado um papel principal tão grande quanto esse talvez agora depois vá não mas difícil ele entregar algo melhor porque o que ele entregou ali foi muito alto difícil ele conseguir fazer algo nesse nível de novo porque o papel foi perfeito pra ele então acho que Oppenheimer completa essa lista também e pra gente terminar aqui pegar um top 3 melhores histórias não precisa ser cinema mas top melhores histórias você como especialista em storytelling você acha que são histórias marcantes e poderosas que motivam a gente tá eu vou primeiro com a história do Ted Chiang que eu falei que é do filme A Chegada é uma história muito inteligente porque ela começa toda confusa e você não sabe pra onde tá indo e quando você chega no final você chega na metade e você já tá entendendo o que significa você cara eu não acredito que é isso as jogadas que ele faz é uma história muito inteligente qual outra história eu diria que As Mil e Uma Noites que na verdade é uma coletânea de várias histórias mas com um único objetivo de manter o cara entretido ali o suficiente pra ele desistir do seu plano então As Mil e Uma Noites é uma aula de storytelling genial que vai te contar através de vários contos como fazer isso agora a história que mais marca assim pensando em histórias de ficção só tô falando de histórias de ficção aqui a história que mais marca pra mim é uma que eu tive o prazer de traduzir que é Rádio Murad do Tolstói caraca cara é uma história lindíssima foi considerada por eu não vou lembrar o nome do cara acho que é Robert Bloom alguma coisa assim que era considerado o maior crítico literário da história ele disse que essa era a melhor história do mundo Rádio Murad assim foi o último livro de Tolstói Tolstói fez e ele não publicou foi publicado postumamente acho que 4 anos depois da morte dele e é uma história lindíssima baseada na experiência de Tolstói que ele teve durante a guerra ele lutou na guerra do Cáucaso e ele ouviu falar desse herói muçulmano que era o Rádio Murad que tinha trocado de lugar pra poder salvar sua família então ele ia lutar junto com os russos contra os árabes muçulmanos ali daquela região do Cáucaso pra poder resgatar sua família que tinha sido sequestrada pelo Shamil que era o líder da revolução muçulmana ali então é uma história lindíssima sobre um cara que não pertence à guerra ele odeia a guerra ele não queria ter que escolher nenhum dos lados ele acaba escolhendo um lado pra salvar sua família mas ele claramente só queria estar no cantinho dele de boa cuidando da fazenda dele com a família dele de boa mas ele é arrastado pra guerra então eu acho muito legal porque isso reflete muito o momento cultural que a gente tem onde sempre você tem que estar escolhendo um lado e você às vezes não quer e você é arrastado pra isso pra dizer ou você é isso ou você é aquilo cara só me deixa de boa aqui que eu quero curtir minha vida Jurandir no prazer prazer enorme ter você aqui quem quiser conhecer mais o seu trabalho onde é que eles te encontram? Jurandir Gouveia no YouTube Jurandir Gouveia também no Instagram esse nome bonito que criança não tem né você vai achar uma criança chamada Jurandir pô e não é nem o primeiro Jurandir do cinema que tem o Jurandir Filho também aqui né é Jurandir Filho verdade mas mesmo assim a voz é mais bonita um beijo pro Juras muito obrigado sou muito fã do seu trabalho é um prazer enorme poder trazer pessoas que eu gosto aqui gente vá pro canal do Jurandir é uma aula de cinema é uma aula de histórias pra quem gosta de de cultura entretenimento como eu gosto Jurandir é um dos meus top canais que eu curto assistir sempre que tem vídeo novo eu tô assistindo um baita de um canal e você aproveita que eu chego até aqui não esquece de deixar um like vamos deixar mais dois podcasts pra você assistir aqui muito obrigado pela sua audiência um grande beijo e é nóis valeu